Estão todos bem-vindos novamente. Estamos retornando do nosso intervalo para darmos continuidade ao seminário estadual sobre dificuldade de aprendizado e a dislexia. Passaremos de imediato a primeira atividade desta manhã. Nós iremos ter a palestra agora com o tema Por que avaliar... É que eles tinham trocado a palestra e aí voltaram. Aí também não dá, não é? Convidamos para esta palestra com o tema Dislexia, Comorbidade, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade A palestrante Carla Barbosa Marchesni Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina Realizou residência médica em Neurologia e Neurologia Pediátrica No Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira Especialização em Neuropsiquiatria Infantil Pela Universidade de Pisa Atualmente é médica neuropediatra Credenciada na Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina Onde atua no Hospital Maternidade Carmela Dutra Com a palavra a senhora Pode subir A senhora quer atribuir ou não? 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 Já estou aposentada. Eu vou falar sobre TDAH e dilexia. Dilexia, eu não vou falar nada, porque já está sendo falado muito, eu só vou falar mais sobre TDAH e a diferença entre os dois. Então, a definição de TDAH é um transtorno neurológico com forte influência genética, é de influência genética, é familiar, que se inicia na infância e pode persistir a vida adulta em algumas pessoas. A maioria das pessoas vai para a vida adulta, só que a hiperatividade some e as pessoas acham que o TDAH sumiu, mas não é, é só porque um dos sintomas algumas vezes some. O TDAH é caracterizado por graus variados de desatenção, hiperatividade e impulsividade. São as três características do TDAH. Então, começa na infância. Hoje já tem um trabalho que podem, estão achando que pode começar na vida adulta também, mas é uma patologia do desenvolvimento. Embora os sintomas observados mudem em qualidade e quantidade, não são iguais em todo mundo, a quantidade e a qualidade é diferente em cada criança, sabe? E também durante a vida, porque, é como diz, a hiperatividade some, aos poucos, com a idade. Mas a falta de atenção, não, nem a impossividade, às vezes. Não, mas não. Em virtude da prevalência e persistência do comportamento funcional e da natureza trabalhosa do seu tratamento, que é muito difícil, tem várias coisas que envolvem, o TDAH é extremamente importante para indivíduos afetados, suas famílias, para o sistema de saúde, educação e para a sociedade com o mundo. Já vou falar um pouco sobre isso. Além do distúrbio de aprendizagem, porque o TDAH pode vir atrapalhar a aprendizagem da criança pela falta de atenção, pela hiperatividade, ele está com vários outros problemas na vida futura. São crianças que vão para droga, acidente de carro, distúrbio de conduta, eles evoluem, com as meninas engravidas muito cedo, pela impossibilidade. Então, eles dão um prejuízo financeiro ao Estado muito grande, não só um prejuízo só na educação. Dá um prejuízo na educação, mas também está no restante da vida da pessoa e das famílias, porque, às vezes, são pessoas que não param emprego, não acabam a faculdade. Então, atrapalha muito todo um sistema familiar, social e acadêmico. Então, a classificação tem. Tem o TDA, que é a falta, que ele não é hiperativo, tem o TDAH, que ele é hiperativo e desatento, que é a combinação dos dois, e tem só o que tem atenção, concentração, mas é hiperativo e impulsivo. Então, a maioria das crianças são combinado. O predomínio desatento é pior para a criança, é melhor para a escola, mas pior para a criança, porque é uma criança que não atrapalha a sala de aula, mas também não presta atenção em nada. E aí a professora, às vezes, deixa passar, porque ela não está incomodando, como o TDAH incomoda o hiperativo, e aí ela fica, às vezes, reprovando, e ninguém observa que ela não tem concentração, por não incomodar a sala de aula. Mas a maioria dos casos são combinados, a grande maioria. Então, o que foi feito sobre o estudo é chegar à conclusão que não é cultural. Os japoneses têm TDAH, o alemão tem TDAH, o inglês tem TDAH, os latinos têm TDAH. Então, é uma coisa que não é cultural, nem de educação das pessoas. Então, tem uma porcentagem altíssima, em uma média de 9% da população. É mais em meninos que meninas. É quatro para seis para cada menina, quatro meninas para cada seis meninos. É mais em meninos, mas não que as meninas não têm. Então, a etiologia, eu vou falar só por cima, são vários fatores que interferem. É o fator genético, o fator ambiental, o fenótipo e o substrato neurobiológico. Então, isso que faz, forma a etiologia do TDAH. Hoje, você sabe que é muito genético, é uma doença neurobioquímica, biológica, é uma alteração do cérebro mesmo, das funções do cérebro. Até por isso que só a medicação é a grande coisa que resolve, porque é uma alteração bioquímica do organismo da pessoa. Então, aí vamos começar a falar sobre os sintomas. A frequência, a desatenção. Frequentemente, deixam de prestar atenção em detalhes, e comédios e descuídos, em atividades escolas e de trabalho. É aquelas crianças que erram muito em prova. Elas pulam questão, elas trocam o sinal de mais para menos, e elas abaixam muita nota pela falta de concentração. Não que eles não saibam a matéria, mas eles abaixam. Possui dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividade lúdica. Vamos dizer, ele não consegue ficar prestando atenção muito tempo no que a professora fala. Aí, qualquer barulho, ele se dispersa, ele vai perdendo. Aí, ele também não copia. Aí, acham que também tem problema motor. Não é, ele não copia, porque ele vai se distraindo, a professora vai passando, quando ele vê o quadrado cheio, não consegue copiar mais. Parece não escutar quando se dirige a palavra. Tem muita criança que as pessoas, que a mãe fala assim, ele parecia surdo, a gente chama, ele não olha. Não olha por desatenção. É diferente do olhar do autista. Ele não está desligado em outra coisa, pensando em outra coisa, não presta atenção. Não segue instruções e não termina as suas tarefas, seus deveres. São crianças que não acabam as coisas. A mãe tem que ficar falando, acaba, ele levanta, solta, vai e volta, e não acabam as tarefas. E tem muita dificuldade a escola. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Isso é uma coisa que aparece muito quando chega na sexta série, tem nove professores e se perdem, porque não é mais um caderno único, tem que se organizar, tem trabalho, tem provas de professores diferentes, eles começam, normalmente eles caem, às vezes eles vão com nota boa até a sexta, enquanto é um único professor, depois eles começam a cair, porque a exigência é maior, a demanda é maior. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Ele não consegue começar uma e acabar, organizar essa é a primeira, essa é a segunda, a terceira, eles fazem tudo muito confuso, e levam muito tempo e não acabam nada, começam várias coisas e não acabam nada. Ofrecer-se evita e antipatiza o reluto, envolvendo tarefas que exigem esforço mental constante. Uma coisa muito prolongada. Ler um livro de história, coisa que tem muito tempo, que não é ativo, eles não gostam, eles não têm paciência de ficar com foco ali, muito tempo naquela... pede coisa necessária para... perde tarefas e atividade, eles perdem tudo, perdem o material escolar, perdem os casacos, perdem os lápis, a mãe compra o material escolar durante o ano inteiro, que lhe vão perdendo praticamente tudo. Na vida adulta, perdem chave, documento, carteira, celular, eles continuam perdendo, não deixam de perder as coisas. É facilmente estraído por estímulo alheio e a tarefa. Eles estão sentados lá atrás, por isso que eles vão para frente na sala de aula. Eles sabem tudo o que está acontecendo, mesmo que a professora está falando. Quem caiu a borracha, quem tossiu, quem passou na porta da sala, o passarinho, tudo eles sabem, mas eles perdem o foco na coisa principal. Eles não conseguem desligar do resto e ficar só no foco, que é a professora. E apresentam esquecimentos das atividades. Se não escrever, eles não lembram do dia de prova, o dia que é para entregar trabalho, eles não lembram. Isso também na vida adulta acontece. A hiperatividade, que é outro sintoma. Frequendo que remexem a mão e os pés na carteira. São crianças que não conseguem ficar sentadas. Eles levantam da carteira, mas se eles têm que ficar sentadas, eles ficam se mexendo. Muitas das crianças, se você pede, fica parado, eles começam a fazer som com a boca, para compensar eles não poderem se mexer. Eles ficam falando, fazem vários parulhos com a boca. Costuma abandonar a sua carteira em sala de aula, outras situações nas quais espera que permaneça sentada. Numa sala de espera, numa igreja, não fica sentada. Corre pela igreja, faz... Corre escala em demasia, em situações nas quais isto é inadequado. Eles sobem mesa. Eu já tive uma paciente minha que se pendurou e caiu todo o armário de louço em cima dela, se pendurou nas portas. Uma pulou da cadeirinha para o chão, da cadeirinha de sentar, de beber, ela pulou. Então, eles não param, eles sobem, eles não têm noção nenhuma de perigo. Tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciamente com uma atividade. Normalmente, eles estão brincando, mas estão falando o tempo todo, fazendo algum som. Eles não brincam calminho, eles fazem barulho na hora que estão brincando. Está frequentemente a mil. Muitas vezes, agem como se estivesse a todo vapor. Eu brinco, é como se fosse você desce corda num brinquedo e quebrasse, soltasse. Eles vão. Eles entram no meu consultório, eles não param num brinquedo e nada. Eles sobem, descem, vão para um lado, vão para o outro. Eles não param. Eles só param para dormir. Não param nem para comer alguns. A família tem dificuldade da comida porque não para sentar na cadeira para comer. E, comumente, falam em demasia. Eles falam muito. É uma das coisas que atrapalham a sala de aula porque eles falam muito na sala de aula. Eles não conseguem. Às vezes, eles até acabam rápido para poder começar a conversar com os colegas. A impulsividade. Dar a resposta apressada antes de as perguntas terem sido completadas. Você vai falar uma coisa, ele já responde e nem escutou o final. Eles fazem muito isso em prova, na escrita. Eles leem até metade e adivinham o resto da questão e respondem e erram. Ainda mais se tiver uma pegadinha, eles nem veem isso. Tem dificuldade em aguardar a sua vez. Aquela criança que não sabe esperar na fila. Isso vocês já veem na creche. Ele não sabe esperar na vez dele. Ele interrompe o tempo todo. Você é uma criança boa aluna, ele não deixa ninguém responder nada, ele responde sempre o primeiro que os outros. Frequentemente, interrompe ou se mete no assunto de outros. É assim, a mãe e o pai estão conversando, ele fica, mãe, mãe, não tem nem assunto, é só para interromper e chamar atenção. Uma maneira de ele chamar atenção. Então, você tem outros critérios, além dessas características, tem outros critérios para o diagnóstico. Os sintomas, causo, comprometimento, tem que estar presente em dois ambientes. Tem que ter comprometimento ou de duas ou de três, desses sintomas, mas tem que estar na escola, em casa, não só em um lugar. Normalmente, essa criança é assim em todos os lugares, mas, vamos dizer, eu, como neurologista, peço o relatório da escola para ver como é na escola e como ele é em casa. Então, está. Deve haver clara evidência de comprometimento clínico-sincreativo, porque, se você olhar, todos nós temos esses sintomas. Mas, ele tem que atrapalhar ou no nível acadêmico, ou no nível social, ou no nível familiar, ele atrapalha no nível de trabalho, ele tem que atrapalhar a vida da pessoa para a pessoa tratar, porque pode ter um outro sintoma que a pessoa consegue conviver com aquilo. O que acontece muito, que, às vezes, a criança, eu vejo isso no meu consultório, que ele convive com isso muito bem. Quando chega na universidade, ele não dá conta, porque a demanda aumenta. Aí, ele precisa de muito mais atenção, muito mais organização, e aí ele não consegue. Ele vai bem, por isso que, às vezes, ele vai bem até a sexta, porque a inteligência dele vai tocando. Aí, quando ele precisa de mais, ele não dá conta mais. Então, os sintomas não podem ocorrer, exclui a mim, durante o curso de esquizofrenia, tem outras patologias que têm esses sintomas, mas elas são patologias já fechadas, então, não dá para sear, ele é esquizofrênico e TDAH. Aí, os sintomas ficam dentro da esquizofrenia, os transtornos psicóticos, e isso aí entra nesses transtornos. Humor, transtorno de ansiedade, personagem de intoxicação, abstinência, tudo isso, a pessoa tem esses sintomas, mas não é um TDAH. Então, isso aí é uma classificação. Para fazer o diagnóstico, tem que ter dois... Para fazer o diagnóstico desse critério, esses seis sinais e sintomas de um ou do outro em ambos os grupos. Então, para você fechar, você tem que ter. Normalmente, a criança tem a maioria. O TDAH, que não tem a hiperatividade, não tem a parte de hiperatividade, mas tem os sintomas no outro. Para adulto, não é a quantidade, é menor a quantidade para você fechar um diagnóstico de TDAH, não precisa de tanto. Isso é só uma coisa burocrática. As comorbidades no TDAH. Então, existe elevada, prevalente comorbidade em criança e adolescente com TDAH. É muito alto. É difícil você dizer que a criança é só TDAH ou é só disléxica. Eles têm muita comorbidade junto. O que é comorbidade? É uma doença paralela, associada. Criança com pouca habilidade de leitura precisa de maiores taxas de transtorno psiquiátrico e impacto social ao longo da vida do que em indivíduos leitores. Isso era para ter no final e estar agora. Entendeu? Mas isso é uma outra coisa que também já está sendo visto. O transtorno de aprendizagem... O transtorno de aprendizagem... Então, transtorno de aprendizagem entre 10 e 90 devido à diferença e definição coisa. Espera aí, isso aqui está fora do órgão. Espera aí, eu volto. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Vou voltar aqui. Esses são os transtornos do TDAH, as comorbidades do TDAH. Então, você vê, isoladamente, é só 31%. Tem transtorno desafiador, transtorno de ansioso, TIC, distúrbio de conduta, transtorno de humor. E tem mais coisas, o transtorno de aprendizagem, tem outros transtornos juntos com isso. 21% dos indivíduos com TDAH apresentam dificuldade na leitura e 26% de ortografia. É uma coisa bem associada. Espera aí. A prevalência de TDAH é maior entre indivíduos com transtorno de leitura do que nos controles normais. As pessoas que têm estudo de leitura têm mais chances de ser TDAH. Sendo que essa diferença é ainda maior entre indivíduos do gênero masculino. Isso não precisa ser dislexo. Isso é uma coisa dentro do TDAH. Agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, olha só as principais comorbidades da dislexia. Transtorno déficit à tensão, transtorno de ansioso, transtorno de humor, transtorno depressivo, transtorno de humor bipolar, transtorno disruptivo, distúrbio de conduta e opositores. São as mesmas comorbidades, praticamente. Porque dentro do TDAH também tem depressão. Também tem isso. Então, você vê a dislexia, as comorbidades da dislexia, são praticamente as mesmas do TDAH. Elas têm as mesmas características, as mesmas doenças associadas. Então, o transtorno de aprendizagem, entre 10 e 90, devido à diferença de definição. Então, dentro do TDAH, tem o transtorno de aprendizagem, olha só como entra, fica alto. Quem tem TDAH aumenta muito o transtorno de aprendizagem. Pela falta de concentração, pela falta de... Pela impulsividade, pela hiperatividade, tudo isso atrapalha o aprendizado da criança. Tanto é que é uma coisa que eu faço, quando eu não vejo, como a criança é muito pequena também, que ainda não dá para diagnosticar, eu primeiro trato o TDAH e vejo se tem algum distúrbio de aprendizagem depois. Tem crianças que, na hora que eu trato, começam a ler. Elas já sabiam ler praticamente, já estavam prontas para ler. Então, eu faço para depois eu ver, ela não está evoluindo, mesmo tendo concentração, aí eu vou pesquisar qual é a causa do distúrbio de aprendizagem. Mas, normalmente, a grande maioria some na hora que eu trato o TDAH. O transtorno isolado não custa com distúrbio de aprendizagem. Quando é só TDAH, sozinho, já não tem dilexia, não tem as outras coisas. Então, isso é sobre a... Outra coisa que atrapalha muito dentro das comorbidades, é aprendizado, é criança depressiva, não consegue aprender. Ansiedade, criança extremamente ansiosa, é difícil para eles aprenderem. Os opositores, comportamento que costumam prejudicar intensamente esse processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem é um... Tem várias coisas que se envolvem, tem o TDAH, tem a dilexia, mas tem várias coisas que se envolvem. É muito comum, na minha experiência, no passar do tempo, o TDAH fazer um quadro depressivo, principalmente as mulheres, porque elas não dão conta da vida delas, elas vão fazendo um quadro depressivo, que é secundário ao TDAH. Então, e tem crianças que fazem também, porque a autoestima baixa muito, e elas começam, elas se acham burras, aí elas começam a fazer um quadro depressivo, e isso também atrapalha a aprendizagem delas. Então, as crianças... Isso aí eu já falei. Isso aí está pequeno, não é? Vocês conseguem ver? Isso aqui é a comparação entre dislexia e TDAH. Eu vou pegar aqui. A dislexia é um transtorno específico da aprendizagem, porque as pessoas confundem muito os dois. A ETDH é dislexico, a dislexia é a TDAH, são duas patologias diferentes, elas podem estar juntas, são bem... Elas têm... Elas podem estar juntas, mas elas são duas patologias diferentes. Então, a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem, que afeta a habilidade básica de leitura e linguagem. Pessoas com dislexia têm dificuldade para processar os sons da palavra, associá-los a letras ou sequência de letras que representam. Essa é a definição de dislexia. O TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não é um transtorno de aprendizagem, ele prejudica a aprendizagem, mas ele não é de aprendizagem, ele é de comportamento, mas com condições que podem interferir no processo de aprendizagem. Em transtorno... É um transtorno neurobiológico que se caracteriza por desatenção e hiperatividade de impossibilidade. Isso é importante saber, porque as pessoas confundem muito os dois. Acho que os dois são... Quem é dislexo tem que ser TDAH, não é, são patologias diferentes com enfoque diferente. Alguns sinais que podem ser observados. Na dislexia, tem atraso no desenvolvimento da fala. No TDAH, tem dificuldade para manter a atenção nas tarefas, dificuldade para prestar atenção nos detalhes, erros para o discurso, dificuldade para organizar materiais e objetivos, dificuldade para permanecer sentado, atração, aqueles sintomas que eu falei. E os dislexos, não, dificuldade de atividades de rima, eles não conseguem fazer rima, leitura oral devagar e incompleta, erro de reconhecimento de palavras. E a estratégia que pode nos ajudar, realizar do dislexo, realizar atividades de identificação dos sons e rimas, ensinar associação entre sons e letras de forma. Então, isso são as coisas que você pode ajudar. Porque foram faladas já também da dislexia, eu vou falar um pouco do TDAH. Uma coisa que é importante é saber... Deixa eu passar a palavra. Tanto o dislexo como o TDAH têm falta de concentração, mas são diferentes. A falta de concentração do dislexo é na parte verbal. E do TDAH é não verbal. O TDAH não se concentra no geral. O dislexo não se concentra na escrita, nas coisas do aprendizado. Então, por isso que, às vezes, confunde. Porque as pessoas dizem que ele é distraído. Às vezes, ele é um dislexo que só não presta atenção na hora da aprendizagem. Mas, no restante, ele não tem nenhuma alteração de comportamento e concentração. Isso é importante ver, porque é uma coisa que tem que sempre estudar junto, observar se a criança é só de TDAH, ou é só de eletro, ou tem os dois, ou por que desse distúrbio de aprendizagem dela. Mas diferenciar bem que são duas patologias diferentes. Isso é uma coisa também importante. As crianças de adolescência com TDAH e dislexia têm maior comprovimento funcional do que as crianças que só com TDAH. Porque a dislexia atrapalha muito a vida da criança. O TDAH, sozinho, você trata, mas a dislexia é um tratamento, inclusive, mais complexo, no sentido de melhorar a dislexia. Então, eles têm. A evidência de uma base genética para a comorbidade em TDAH e dislexia. Todas as duas patologias são de genética. A dislexia também tem estudo que tem muita alteração genética. O TDAH é familiar, a dislexia também. Então, o tratamento. O tratamento do TDAH é praticamente farmacológico. Como é uma alteração bioquímica, eu falo para as mães. Se ele é diabético, ele não vai tomar insulina? Então, é uma alteração bioquímica. Só que, hoje em dia, se sabe, vários estudos já foram feitos comparando. Crianças só fizeram a psicoeducação, crianças que fizeram psicoeducação e medicação e crianças que só fizeram medicação. O que melhora mais é a medicação associada a uma psicoeducação. Hoje em dia, nós não tratamos a TDAH sem orientar família, escola, como lidar com essa criança e como ajudá-la. Então, a psicoeducação é uma coisa muito importante, mas não é fundamental, quando a criança entra na primeira série, ela tem que ter a psicoeducação e a medicação. Só a psicoeducação não funciona. A criança não dá conta da escola sem a medicação. É que todo mundo acha, não, deixa, vamos ver. Eu faço muito psicoeducação no pré-escolar. Por quê? Para a família já organizando essa criança em rotina, ela saber esperar a vez dela, ela falar mais devagar, ela aprender a se organizar, porque isso vai ajudar ela. Mas, quando ela entra em uma primeira série, que ela tem que ficar quatro horas sentada, ela tem que prestar atenção, sem medicação ela não consegue, é impossível. quem é TDAH sabe disso. Ela até se esforça, se esforça, mas qualquer barulho ela se perde, ela vai ficando para trás, ela erra por distração. E é uma coisa importante, é importante ver isso. Eu tenho uma paciente de consultória agora, que ela se arrastou na escola a vida toda, e entrou na faculdade e foi me procurar. e eu comecei a tratar com medicação. Ela é a primeira aluna da sala, em uma faculdade. Quer dizer, ela nunca teve problema nenhum de aprendizagem, ela se arrastou na escola, porque ela não tomou medicação. Isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, porque as pessoas têm muito medo dos estimulantes. Eu acho que ajuda muito. Os estimulantes, esse tratamento de TDAH evita futuros problemas, mais sérios, na adolescência principalmente, de crianças que eu tenho vários, que a família não tratou e foram para a droga, foram presos, se acidentam de carro muito, porque eles vivem com adrenalina, eles correm, eles correm de moto. Só para vocês terem uma noção, fizeram um estudo com motoboys de Porto Alegre, 72% dos motoboys são TDAH. Por isso que eles passam com a moto na frente do nosso carro, que eles têm que viver com adrenalina. Vocês veem como atrapalha. Se vocês forem aqui no hospital de Florianópolis, 90% do UTI é acidente de moto, que estão lá em coma. Então, isso, em países com desenvolvimento, como a Inglaterra, que eles pesam dinheiro, eles tratam o TDAH porque eles sabem que dá menos prejuízo depois. Eles não precisam pagar penitenciária, eles não pagam hospital, eles não pagam gravidez prematura. Então, na Inglaterra, eles tratam rigorosamente o TDAH. e fizeram trabalho mesmo, que os delitos eram feitos quando eles não estavam com a medicação. Tem até trabalho sobre isso. Então, é importante ficar consciente do tratamento. Hoje em dia, tem vários sites da BDA que têm toda a parte de psicoeducação, tem toda a parte escolar, que é importantíssima para a família. Eu sempre dou para a família ler a cartilha do TDAH, para a família entender o que a criança está tendo, por que eles vão mudar o comportamento, vamos dizer. É uma criança que você não tem que falar dez vezes, você tem que falar uma vez e botar limite. O limite para eles é muito mais difícil, por isso que eles se machucam na adolescência, porque eles têm uma dificuldade muito grande de limite, de obedecer, de regras. Então, o tratamento é muito importante, mas muito, muito importante. Hoje em dia, estão se estudando aquilo que foi falado ali. Estão vendo que, por esse todo desenvolvido do TDAH, ele é mais associado a algumas patologias psiquiátricas mais graves na vida adulta, porque ele vai desenvolvendo um quadro clínico e que vai piorando com o passar do tempo. Então, é muito importante. E é uma população muito grande. Ninguém, 9% da população é TDAH. Então, é muita gente. Tem TDAH que não atrapalha, tem TDAH que não vai para a marginalidade, mas tem muitos TDAH que vão. Principalmente o TDAH que tem impossibilidade. O que está associado ao desafiador, opositor, e o de conduta. Esse TDAH é o TDAH que vai muito mais para a marginalidade, que dá muito mais trabalho para a família. Uma coisa também que eu acho muito ruim não fazer o tratamento é ver pessoas inteligentes que não fizeram uma faculdade, que não acabaram uma. Eu já tive pacientes que fizeram três faculdades, nove anos de faculdade e não acabou nenhuma das nove. Três anos de cada. Então, isso é um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para essa pessoa, para a família dessa pessoa, que normalmente estão em empregos que não condizem com o nível de inteligência e de conhecimento deles, estão abaixo, por não conseguir, por não ter paciência de ficar no emprego, eles não têm paciência, a maioria gosta de empregos que sejam ao ar livre, que não têm uma rotina, porque eles têm muita dificuldade com rotina. Então, atrapalha muito a vida das pessoas. Então, a intervenção psicossocial. Então, educação. A família, esclarecer sobre o transtorno, orientar o manejo, e tem grupos de pais e familiares. Hoje existe muito isso, para ajudar a família a conseguir trabalhar, porque só a medicação também não adianta. Tem família que eu dou remédio, a doutora nota continua igual, mas ele sentou para estudar, não, então a nota vai continuar igual, porque ele toma o remédio para criar uma rotina, para sentar, para estudar. Então, isso é muito importante. A escola, sala de aula com poucos estímulos, lugar adequado, máfima de atividade estruturada, ensino participativo, isso tudo é importante para a escola, porque uma criança com TDAH, com H, principalmente, atrapalha muito a sala de aula. Ela não tem direito, por lei, a um professor auxiliar. Eu até, tudo bem. Ela sendo medicada, ela consegue, só que ela tem que sentar na frente do professor, o professor tem que ficar de olho, ajudar ele a se organizar, não é esse caderno, não é aquele para ele, porque ele vai se perdendo dentro da sala de aula. Então, sempre botar no lugar que a professora tem um controle sobre ele, eles têm direito diminuir o número de questões, porque eles não acabam, às vezes, a prova por não ter tempo, eles têm que ler mais de uma vez, o directo também acontece isso, ele tem que ler muito as questões para entender o que a questão tem, o TDAH é por falta de concentração, quando ele chega no final, ele não lembra mais o que ele leu no começo, porque ele está pensando em outra coisa, então, ele leva mais tempo para fazer a prova, então, ele pode ou sair e fazer na coordenação, ou diminuir o número de questões da prova. Uma coisa que também eles não fazem é botar na folha de trás, porque eles fazem a prova e entregam, eles não olham se tem questão atrás. Então, as provas de TDAH são normalmente todas na folha da frente, para ele não ter. Então, eles deixam, eles pulam questão, a questão de ver muito, uma questão da outra, eles pulam a questão da prova. Então, é importante, a escola atualmente, são super, muito mais bem para lá do que antigamente, agora elas têm todo um trabalho sobre isso. A terapia cognitiva é um tratamento das terapias que mais adequam ao TDAH, é muito interessante, eles também aproveitam o trabalho ansiedade, o TDAH é muito ansioso também, e a terapia é a que mais funciona para a TDAH. E as reivindicações, que nós temos, eu não dou nem muito o que, vocês não são médicos, eu tenho que falar muito pouco sobre isso, não há um título. Tem três medicações atualmente no Brasil, está entrando uma QUAR, cinco agora vão entrar, vão entrar mais duas. tem o metilfenidato de curta duração, que dura pouquíssimo, não ajuda a passar de aula. Tem o de oito horas, que é legal, porque a criança toma no começo da aula, ela vai até o final da aula concentrada. Tem o metilfenidato de dez horas, você toma de manhã e a criança fica o dia inteiro concentrada. E tem a outra medicação, que são 13 horas também, e a criança fica 13 horas concentrada. Vai entrar uma agora, que ela não é um estimulante, mas é considerado, mas ela não tem efeito colateral para autista, e é muito comum, o autista CTDH. Autista ETDH. E ele faz efeito colateral com os estimulantes normais. Então, essa medicação que vai entrar, vai me ajudar muito, porque eu só consigo fora do Brasil, e aí vai ajudar muito. E tem outras medicações. Eu não uso nenhuma daquelas outras ali, nenhuma dessas, mas são medicações que são usadas também. Então, não sei se tem alguma dúvida, se eu fui muito rápido. É usada. O metilfenidato é ritalina. O metilfenidato é ritalina. Hoje em dia tem mais medicações com outros nomes. Por isso que eu não falei, porque tem, vamos dizer, o conserta, que é o metilfenidato, vai entrar um esse mês, que é igual, praticamente igual, mas o nome comercial é outro. Quem? A fluxetina é um antidepressivo. Não faz efeito. Antigamente se usava muito imipramina, antes dos estimulantes, mas não é um remédio que tem eficácia. Era só essas perguntas mesmo. Obrigada. A imipramina, ela está sendo usada ainda. Quem? Imipramina. É usada, mas eu vou falar, a imipramina é usada, mas ela tem muito pouco efeito para o TDAH. A imipramina é muito boa para neurais noturnos. Criança que faz xixi na cama à noite, ele é um antidepressivo. Para algumas crianças, melhora a ansiedade. Vamos dizer, eu trato as ansiedades que temos, principalmente em adultos, tem muito isso. Se você tratar só o TDAH, não resolve. Você tem que tratar o TDAH e a símbolo de ansiedade generalizada, porque, senão, o tratamento fica pela metade. Entendeu ou não? Aí eu dou antidepressivo, porque não cria dependência química. Os ansiolíticos criam dependência química. Aí eu dou um estimulante com antidepressivo. Aí a imipramina pode entrar, mas a imipramina é muito usada para a enurese noturna, para quem é neuropediatra. Olha, tem lá atrás. Olha, lá atrás tem um. Eu estou... Oi, boa tarde. É que eu já ouvi falar dessa nova medicação que foi aprovada pela Anvisa. Eu queria saber realmente qual é a diferença dela e da Ritalina. O que ela vai trazer de benefícios a mais do que quem usa a Ritalina? Qual a medicação? Eu não tenho o nome certo. Eu sei que foi liberado pela Anvisa e vai ser bem vendido no Brasil. Só era vendido fora do Brasil. É a tomoxetina? Acho que é isso aí que a senhora estava falando. Então, ele não é um estimulante, é considerado... Mas ele faz um trabalho para a TDAH. Ele não é tão potente como os estimulantes, mas para a criança autista, ele não dá o efeito colateral. A criança autista com estimulante faz irritabilidade. Algumas crianças também que têm efeito colateral com os estimulantes, dá para tentar. Só que a gente só tem que trazer de fora. Mas vai entrar esse mês no Brasil. Obrigada. Obrigada. A bupropiona, eu uso muito para... Porque a bupropiona é um antidepressivo, mas ela é usada muito para compulsão, para tirar fumante. É uma das coisas que a gente usa para a compulsão alimentar. Essa pessoa... O TDAH, ele tem compulsão alimentar alguns. Eles são gordos porque ele come pela ansiedade. Eles comem em pé, correndo, mas comem muito. Entendeu? Então, a gente usa. Em criança pequena, eu não uso. Mas eu uso de adolescente para cima sempre quando está associada a obesidade. Eu uso mais com obesidade. Eu uso para várias coisas, mas em TDAH, eu associo quando eles são muito compulsivos e para ansiedade. Só que, vamos dizer... Não vou falar o nome. O venvance, ele é usado para a compulsão alimentar também. Então, vamos dizer, quando eu tenho uma criança que é obesa, e TDAH, eu uso o venvance. Ele é usado nos Estados Unidos e no Brasil, já está permitido para a Anvisa, é usado para obesidade mórbida. Então, eles perdem. Então, eu já uso uma única medicação que resolve. O polvopriona, eu uso quando tem mais ansiedade, mais um outro quadro clínico associado. Só uma dúvida em relação à Rita Lina. No caso, ela causa dependência ou não causa? Não, não causa dependência. Não causa dependência. Há um uso errado, mas não causa. Tanto é que as pessoas... Se você usa corretamente, não causa dependência. Tanto é que meus pacientes, a grande maioria, tem médico que é contra, tem médico que é a favor, mas eu uso, às vezes, quando ele só está atrapalhando a escola, não está atrapalhando a vida pessoal dele na família ou na vida social, ele só toma de segunda a sexta. Ele não precisa tomar sábado domingo e não toma em férias. Ele pode parar na hora. Ele não precisa diminuir o remédio. Entendeu? Por isso que não cria dependência. Eu brinco com a família que você sabe quando entra e quando acaba. Você sabe certinho quando o remédio começa e quando acaba. A criança volta a ser o que ela era. Não tem isso de acumular. Não é remédio acumulativo, entendeu? Então, não tem dependência. Existe, sim, o uso errado. Até no último congresso que eu fiz agora, que os adolescentes não sabem, eles usam como se fosse pó e cheiro a ritalina. Dá uma lesão de fundo de olho, irreversível a pessoa ficar cega. É o uso errado. É como usam para outras coisas. Você compra um remédio para uma coisa e usa para outra. Mas o uso normal não cria. O que tem a ritalina é um estudo que a criança pode diminuir o crescimento. Não muita coisa, mas há uma diminuição de crescimento. Eu tenho criança minha que toma ritalina e toma hormônio, porque já ia ser pequeno mesmo e não dá para deixar sem ritalina, porque não acompanha a escola sem o remédio. Não, não. Eu uso direto. Eu uso, não precisa fechar. O laudo de TDAH? TDAH? Não, eu só uso depois que está fechado o laudo de TDAH. A criança tem que tomar medicação, qualquer uma, com indicação. Ela tem que ter o laudo de TDAH. E é como eu disse, o TDAH tem que estar atrapalhando. Às vezes, o que acontece é que, para a família não está atrapalhando, para a criança está atrapalhando muito. Os pais não conseguem ver isso. E, às vezes, o pai ou a mãe é TDAH, eu falo, eu dei conta. Por que ele não vai dar conta? Não é isso. Há um sofrimento, o mundo não é aquele passado. Hoje em dia está muito mais violento, então, as coisas têm mais risco hoje em dia. Então, isso é muito importante, ter esse olhar, de tirar o sofrimento. Eu sempre falo, porque se a pessoa pode ficar bem, para que ela vai ficar se matando e sofrendo, se ela pode tirar um 10 e ficar feliz. É impressionante a felicidade das crianças, depois que eles são medicados, e eles vêm para o meu consultório e dizem, eu tirei 10. É o máximo, na vida deles, eles tiraram 10, porque nunca tiraram em 7. Entendeu? Então, isso é muito importante para a autoestima da criança. E quanto mais cedo o tratamento, melhor é, porque as pessoas deixam, às vezes, criar o problema para depois tratar. Ele vai tocando. Aí até uma série que começa a repetir. Aí ali começa a tratar. Então, a criança já está com toda uma alteração emocional, porque se acha burro, tem bullying na escola, tem uma série de outras coisas que não precisavam. E fora que eu acho que fica vários déficits de aprendizagem, porque a criança não aprende, não se alfabetiza certo. Então, ela vai levar isso para o resto da vida, porque ela não se alfabetiza, porque ela não tinha concentração, não tinha dislexia, não tinha nada. Só que ela vai levar isso para o resto da vida, porque o básico ela não fez certo, por falta de concentração e hiperatividade, impossibilidade. Entendeu? É isso que eu acho que tem que ser visto. Eu acho que tem que ser visto a criança na creche. Quando ela entrar na primeira série, ela já entrar adequada. Entendeu? Vamos dizer, eu faço isso muito com meus pacientes autistas. Eu, quando eu vejo que ele é um TDAH, diagnóstico, um TDAH associado, eu, no último ano do jardim, eu começo a tratar para quando ele chegar na primeira série, ele acompanhar. Porque senão, não aprende porque é autista, não aprende porque é TDAH, não aprende. E ele tem capacidade. Entendeu? Então, eu começo a tratar para ele chegar na primeira série sem os sintomas do TDAH. Aí ele vai evoluir muito melhor. Isso é muito importante, não deixar criar o problema. Ela acabou respondendo um pouco, que eu ia justamente perguntar a respeito de como a gente abordar esse assunto com as famílias. Porque, infelizmente, hoje a gente tem ainda algumas famílias que são contra a questão da medicação, por conta de deixar a criança sonolenta, da questão da dependência, é um pouco de medo, um pouco de falta de informação. Como a gente abordar essa questão da medicação com as famílias? É, que eu acho, primeiro, que nenhum estimulante deixa sonolento, tá? Muito pelo contrário. Se você tomar uma Ritalina à noite, um Vim Van, você não dorme. Você fica a noite toda acordadinho. Então, ele não dá sonolência. Então, não é do remédio isso. Eu acho que vocês não têm que colocar sobre medicação. Vocês têm que alertar a família que ela tem que procurar, porque ela não está rendendo o que ela é capaz, no sentido de a família procurar recurso, como vocês estão fazendo com o autismo. Vocês estão, sei lá, a criança tem tal, tal característica, a senhora procura um neurologista, um psiquiatra infantil, para... Tem que fazer isso e colocar para essa família. Aqui, ele já não está dando conta que ele brinca, ele corre, ele pula, só que lá ele vai ficar quatro horas. Tem famílias que são muito difíceis mesmo. Mesmo indo no meu consultório, sai batendo porta e não são. Quem leva a pior são as crianças. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vocês têm que alertar. Vamos dizer, a cartilha da BDA é muito boa. Tem uma cartilha superlegal. Eu dou para as famílias, vocês dão para a família, leia, vê se ele encaixa. Porque aqui ele está dando conta porque é jardim de infância, ele não tem problema. Mas, quando ele entrar em uma primeira série, ele vai ter que prestar atenção. Ele vai ter que copiar do quadro, ele vai ter que ficar sentado. Ele não vai poder ficar correndo no meio da sala de aula. Então, é importante vocês não falarem medicação, mas falarem no sentido de... A família tem que procurar recursos para ver, porque ele vai ter dificuldade na escola, às vezes, de ter nenhum problema de inteligência. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é o melhor medicamento que a senhora receitaria para uma criança de 9 anos que tem TDAH leve e ansiedade generalizada, sem CM para mim, não é? Sem... Eu... Ser leve, aí eu tenho que consultar a criança para ver. Mas você pode dar um dos três. Ou você pode associar, às vezes, só você dando o estimulante, a ansiedade já diminui muito. Mas, se não, associa a emipramina ou um outro que... Eu não estou muito certralina. No caso, teria que ser os dois juntos, então. O quê? No caso, teria que ser a emipramina mais o estimulante junto. É, porque aí... Porque a emipramina não está resolvendo o problema do TDAH. E aí ele fica ansioso, porque não tem concentração, ele não acaba as coisas. Então, atrapalha muito a vida dele, não é? Tá bom, obrigada. Só teremos mais duas perguntas e vamos passar para o próximo palestrante, tá, gente? Não, vamos abrir para... É que tem o próximo palestrante. Nós temos pessoas que... Eu não vou poder estar abrindo para muita pergunta, gente. Ela só quer fazer uma pergunta. Tem lá em cima que já está na frente desde o início. Pode falar. O medicamento Ribelsus. Já ouviu falar? Não. É brasileiro? Eu acho que sim. Como que chama? Ribelsus. Ah, eu acho que ele é o Venvanse fora do Brasil. É o mesmo Venvanse fora do Brasil. Porque ele tem outro nome. Eu acho que é... Nistex-Ancetamina. É o mesmo. Só que eu acho que esse nome é na Inglaterra, se eu não me engano. Porque essas medicações não são só no Brasil. Os maiores centros de pesquisas em TDAH do mundo é uma das doenças mais estudadas nas últimas décadas. Alemanha, Inglaterra, Austrália, Espanha. O Brasil está entre as primeiras... Os maiores pesquisadores de TDAH moram no Brasil, são brasileiros. São os países que mais pesquisam e que têm mais trabalhos científicos. De cada assunto desse, tem milhares de trabalhos científicos. Milhares. Entendeu? Tanto é que eles já estão indo para... Tem toda uma parte genética estudada, já tem o gene, vários genes, porque, como é multifatorial, tem vários genes. Tem esse estudo já das comorvidades psiquiátricas mais graves. E já estão em uma evolução bem lá na frente. Nós, no Brasil, às vezes, tem muita gente que nem aceita que existe, que tem a existência de TDAH. Boa tarde, Ju. A doutora falou no começo que trata o TDAH primeiro e depois vê a reação do medicamento na criança. Para depois pedir avaliação complementar, é isso? Não estou entendendo. Fala mais, professor. Mais longe do microfone só. Assim, está bom? É. A doutora falou, durante a palestra, que trata primeiro o TDAH e depois vê a reação da criança, para ver se melhora ou não, para pedir avaliação complementar, é isso? É, assim, em alguns casos. Tem crianças que você vê, claro, vamos dizer, vem uma criança de sete anos com distúrbio de aprendizagem. Ela normalmente vem pelo distúrbio de aprendizagem. Você vê que é TDAH. Eu trato o TDAH primeiro, porque ela tem só sete anos. Muitas somem o distúrbio de aprendizagem, ela começa a acompanhar a turma normalmente. Não, aí não acompanhou. Não acompanhou, nós vamos em caminho para a Lucimara. E a Lucimara faz toda uma avaliação psicopedagógica. Vamos dizer, ela não... Eu vejo que... Eu tenho muito tempo de experiência de vida, de médica. Eu vejo que a criança pode ser uma deficiência mental. Aí eu mando para a Cláudia, vamos dizer, a Cláudia faz toda a testagem de inteligência. Entendeu? Porque aí a gente vê o que a gente precisa. Ela tem uma dificuldade na fala, eu mando para a Fono. Conforme o que eu vejo no consultório, ela vai para uma avaliação complementar. Entendeu? Mas, vamos dizer, eu pego uma criança de 10 anos, 11 anos, por exemplo. Não é alfabetizada, é um TDAH, mas não é assim, quer ver? Não é alfabetizada, mas o restante da vida dele, você vê que ele tem inteligência normal. Entendeu? Mas não é alfabetizado. Esse eu já encaminho... Eu começo a tratar o TDAH, porque, para a Lucimara, é melhor que eu trate, porque fica mais fácil ela testar ele medicado, porque aí o teste fica mais certo. E aí eu já encaminho, porque eu vejo, é uma criança com inteligência normal. Eu vou tratar o TDAH e não conseguiu nada ainda, aí eu já encaminho direto também. Entendeu? Eu começo a tratar e já encaminho. Então, tem que ver a idade, o quadro clínico, o que está associado. Mas, quando é uma criança pequena, eu trato primeiro. Eu trato e vejo. Assim, se ele tem problema de fala, ele vai direto para o fono também, já sai do consultório, ele tem um outro problema associado, eu já trato isso. Sim. E o que a doutora acha sobre o óleo de canabidiol? O canabidiol? Eu acho que para a dilexia e TDAH não tem nenhum efeito. Não é. Eu uso, sou uma médica que uso, é extremamente selecionado. Não melhora nem... Dilexia nem tem medicação, na minha opinião. Na minha opinião de todos. E o TDAH? Tanto é que eu tenho paciente autista grave, eu uso para grave, alguns autistas graves, usam canabidiol. Eu já aviso, a hiperatividade não vai mudar. E não muda, entendeu? O canábis tem funções específicas. Inclusive, dentro da epilepsia, não é para toda a epilepsia, são as raras epilepsias que fazem efeito. Sabe? As pessoas, hoje em dia, já entram no meu consultório, a senhora vai receitar canábis? Não. Canábis é uma coisa selecionada. Está bom? Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, porque até então a gente sempre se discute só um tema, mas a gente tem que seguir a programação. Nós convidamos para a próxima palestra com o tema Por que avaliar o processamento auditivo na dislexia? Com a senhora Grace Eckler. Grace é graduada em Fonoaudiologia pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, especialista em linguagem, motricidade orofacial e neuroaudiologia. Com a palavra, a professora Grace. Boa tarde. Primeiro, a minha gratidão por estarem aqui para me escutar. E eu espero realmente poder contribuir com tudo o que eu vou falar. A acústica... Está legal? Então, está. Antes de a gente começar a falar do porquê avaliar o processamento auditivo central, que esse é o termo que a gente usa agora, processamento auditivo central. E a nomenclatura DEPAC, que vocês devem conhecer, não usamos mais. É TEPAC, Transtorno do Processamento Auditivo Central. Para a gente entender o porquê avaliar, eu acho que a gente precisa entender o que é. Então, para a gente começar, vamos fazer uma dinâmica. soltem um pouco assim as pernas, sentadinhos mesmo, os braços. E eu quero que vocês sigam o ritmo que eu vou fazer batendo aqui na mesa, tá? Vocês vão fazer esse ritmo batendo com as mãos na coxa, para oxigenar um pouco. E aí, na sequência, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o processamento. Preparados? Três, dois, um. Parabéns. O que que mostra para a gente isso? Que a nossa habilidade do hemisfério direito de processamento temporal da informação, prosódia, lado não verbal do nosso cérebro, está legal. Consegue perceber a pista acústica que não é verbal. Agora, se eu digo assim, pipoca, qual é a sílaba tônica? Pássaro. Por que que a gente percebe a diferença da sílaba tônica? Porque nós temos uma boa decodificação auditiva, um bom processamento, uma boa resolução de tempo, de entonação, de contorno acústico dessa informação. Nós conseguimos saber o que que é um tom? Pá! Pá. Acordei vocês. O forte e o fraco. Agora, uma última dinâmica. Eu vou fazer um murmúrio, que é uma canção. Não reparem o desafinar. E vamos ver se vocês descobrem qual é a canção. Parabéns para você. Alguém de aniversário hoje? Se estiver, já receba. Pode passar. Está comigo, não é? Então, eu gosto muito dessa frase da nossa eterna Emília Ferreiro, que diz que, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa, há um adulto que pensa, há um adolescente que pensa. E para pensar, eu preciso processar. Se eu não processo o que está chegando, como que eu vou pensar sobre aquilo? Olhando essa árvore, o que vocês conseguem ver ali? Galhos, tronco, vocês veem algo a mais? Alguém vê aves, pássaros ali? Quantos pássaros? Ficou mais claro agora? O que eu quero trazer para vocês? Quando a gente conhece com o que estamos lidando, é muito mais fácil de elaborarmos estratégias para a sala de aula, para a terapia, porque quem está na terapia, eu sou da prática clínica. Então, eu estou dentro do consultório, lidando com família, lidando com paciente, e o lado emocional que foi falado hoje pela manhã, reflete em todos. É no pai, é na mãe, é naquele que está sofrendo ali. E existe uma questão por trás, que é a minha capacidade de superar. Certo? Mas, para eu ter essa capacidade de superar, se mantendo em projeção, para não deixar apagar, preciso que o tempo inteiro alguém esteja abastecendo isso. seja lá em casa, seja o meu professor, enfim. Então, tem muitos contextos envolvidos. E quando a gente pensa na dislexia e no processamento auditivo, tem uma questão que é biológica, que é neurofuncional. Tem um lado emocional? Tem. Tem um lado psicológico, junto, agindo? Tem. mas tem um componente que é neurofuncional. O aprendizado, ele acontece por uma via multissensorial. E uma das vias principais do aprendizado é a audição e o processamento auditivo. O maior exemplo disso é o que a gente está vivendo agora. A gente tem um tanto de informações visuais, mas quanto que eu já falei aqui desde que eu peguei esse microfone? E vocês estão guardando, acumulando, acumulando, acumulando na memória auditiva de curta duração. Aí vocês vão sair daqui, vão para casa, vão sextar. Hoje é sexta, gente. Daqui a pouco é sexto. Vão sextar. E vem o final de semana e voltou segunda-feira lá. Eu vou lembrar do que eu escutei na palestra da Grace. se a minha memória de curta duração está boa. Se não, amanhã eu acordei e eu já nem sei metade do que ela falou. E assim é um aluno com dislexia com TEPAC. Ele foi para a sala de aula, ele ouviu o professor, ele está lá, ele está atento, mas a memória auditiva pode não estar boa. E ele vai chegar em casa, ele não sabe relatar o que ele aprendeu, e ele acorda. Se hoje eu aprendi que B com A é Bá, amanhã eu vou construir a palavra baleia e eu não lembro mais que é B com A. Ou então, eu não consigo diferenciar o som. porque quando eu vejo a boca é igual Bá, pá, lábio tocando. Dente no lábio, mas o som é diferente. E se a minha discriminação acústica não está boa, eu não percebo a diferença. eu vou escutar fifela e não fivela, mas eu ouço bem. A minha audição está boa, porque a questão não está no ouvido, a questão está no cérebro. Então, para avaliar dislexia, processamento auditivo, o processamento auditivo é uma avaliação bem pontual. É um exame que eu já vou chegar lá na frente para falar dele. Mas a avaliação da dislexia ela tem que ser realmente composta por uma equipe multidisciplinar que a gente vem ouvindo isso desde ontem. Temos que ver sim antecedentes familiares, ver com relação lá na família se tem caso de desistência escolar, reprovação, enfim, pai, a mãe, o tio, o avô, como quem estava aqui hoje pela manhã. Então, eu vou retomar um pouquinho lá na fala do Paulo. Paulo, não é? Fantástico. E aí, o que ele fala para a gente? Que tem uma avó lá que teve dificuldade, que na quarta série abandonou a escola, enfim, depois tem uma série de vivências emocionais. Mas, por que que ela abandonou a escola na quarta série? porque ela não tinha como ir para a escola, opção um. Opção dois, ela tinha muitas dificuldades para aprender. Opção três, nenhuma das alternativas. Talvez tudo. Mas, uma das possibilidades é que ela não conseguia também aprender. Talvez ela já apresentasse uma dificuldade na aprendizagem, até mesmo, quem sabe, uma dislexia que não foi diagnosticada. E aí, o que vem junto com isso, aí, cabe a psicologia com todos os méritos e todo o meu respeito. A gente tem que ver a história oftalmológica, porque muitas vezes você avalia tudo e eu vou falar por experiência prática. Já foi no oftalmo? Não. Precisamos saber como está essa visão. Auditiva, já fez um exame auditivo em algum momento? Sim. Não. Quando foi? Teve muitas infecções de ouvido? As otites? Talvez sim. Aí, uma criança que respira pela boca? O que é respirar pela boca? Eu vou fazer aqui o movimento do respirar pela boca, o que é, e vocês talvez vão associar com pessoas que conheçam com alunos. Eu estou o tempo inteiro assim, eu estou parado e eu estou assim, boca aberta, porque a minha respiração não está no nariz, ela está na boca. E isso traz uma série de questões e tem uma série de causas, uma delas é uma adenoide aumentada, a medela aumentada, que faz o bloqueio do fator respiratório e que pode causar uma otite silenciosa. Então, pode ser que aquele aluno está ali na sala, tenha infecções de ouvido frequentes, mas não tem sintoma de dor, de febre. Então, como é que a história auditiva? Isso a gente vai avaliar. O desenvolvimento e o desempenho dela, motor, de linguagem, cognitivo, o desempenho na vida social, acadêmica, pessoal, se houve já algum diagnóstico prévio, a gente pede amostra de escrita, faz no consultório, vários protocolos, quando é avaliação da linguagem, de leitura escrita, e eu peço amostras caderno, apostila, o que ele tenha produzido dentro da sala de aula, para pegar ele naquele momento espontâneo, com tudo que está ali por trás. E os estímulos? O que houve de estímulo até agora? Porque talvez é uma criança que está com nove anos de idade, nunca teve nenhuma avaliação, nenhum tipo de estímulo diferenciado, e nem tenha feito nenhum teste de processamento auditivo. e às vezes é uma criança que você descobre que tem um TEPAC, estimula e vai. E a linguagem é a consciência fonológica, que são bem importantes e bem atrelados com o processamento. A gente tem alguns protocolos, hoje foi falado também do Confias, tem o perfil de habilidades fonológicas, e o que é consciência fonológica? É essa capacidade que eu tenho para entender que cada letra tem um som que forma a combinação de som sílabas, palavras, e várias palavras formam uma frase. O que é a consciência fonológica? É isso aqui. Hoje eu estou no seminário de dislexia. Quantas palavras tem nessa frase? hoje eu estou no seminário de dislexia. Sete. Se a criança não tem uma boa segmentação frasal, ela vai fazer assim, hoje eu estou num... E isso tem a ver com processamento auditivo também? Se eu falo para vocês, vá, chu, invertam essas sílabas, façam a inversão. É uma palavra? Tem sentido? Como é que a gente sabe que tem sentido? Porque existe uma decodificação por trás, uma memória de significado, uma memória fonológica. Então, a leitura é a nossa capacidade de transformar letras em sons. Para isso, a gente ativa rotas lexical e fonológica e processadores de leitura, ortográfico, lexical, semântico e contextual. E a escrita é a capacidade de transformar sons em letras. Então, quando eu vou escrever atacado, eu tenho que saber a sequência sonora, lembrar dessa letra, da representação dela, e quando eu termino de escrever, perceber se teve sentido ou não. Que letra é essa? Qual o som que ela tem? a tudo isso junto forma o que vocês entendem por carta? Ele me deu carta branca. A palavra carta tem um sentido aí dentro. mas escreveu uma carta outro sentido. O que isso tem a ver com processamento auditivo? A capacidade que eu tenho de fazer a associação do sistema linguístico com o sistema auditivo é uma capacidade do processamento auditivo. Eu analisar uma metáfora é uma capacidade do processamento auditivo. Corre, vai ter que tirar o pai da forca. Quem tem uma dificuldade com associação auditivo-linguística por exemplo vai achar que tem que correr para tirar o pai da forca mesmo. Ele não pega o segundo sentido. Então a palavra carta para ele ele assimilou como carta é algo escrito sempre vai ser algo escrito ele pode levar o pai da letra. Lá naquela frase vamos ler substituindo aquele símbolo pela letra Z todo mundo junto vamos lá? já. A letra está lá? Não está. Mas a minha capacidade de decodificar e fazer o fechamento da informação faz com que eu consiga ler essa frase que está ali. Quando a gente pensa em processamento auditivo a gente pensa em perfis diferentes de processamento auditivo ah, mas o meu aluno tem TEPAC o meu paciente tem TEPAC que TEPAC? Qual a habilidade que está comprometida? É um déficit na decodificação? Então a memória está boa de repente a organização está boa a velocidade para processar está boa mas eu posso ter uma dificuldade também na decodificação e na associação auditivo-linguística posso ter na integração auditiva posso ter na prosódia ou na organização de saída ou eu posso ter tudo isso junto isso vai fazer diferença dentro da sala de aula na nossa terapia para o tempo da terapia e para o que a gente pode dar as ferramentas para auxiliar aqui é uma outra situação em que a gente tem o símbolo qual é a figura ali? macarrão tirando o rão o que que ficou? existe? preciso ler? eu ouvi processei e fechei mesma coisa no outro mudando apenas uma letra em cada palavra o que a gente consegue encontrar a primeira palavra é recente eu posso trocar e por o e formar depois o que que vocês formariam? pente ponte pinte bola bolo mola eu vou lá na minha memória fonológica e no meu repertório de palavras que está lá guardadinho organizo o que que eu consigo fazer ali para estruturar melhor a palavra e emito uma resposta pensem numa fruta que termina com ana rapidinho pensem numa cor que tenha me na sílaba do meio vermelho o que que a gente fez agora? rapidinho pensem rápido processem rápido integrem auditivamente rápido e lá conseguem ler aquela frase processar bem os sons faz com que as informações sejam compreendidas arquivadas e executadas de forma adequada então existe uma diferença eu achei importante trazer isso porque as vezes chega o laudo de processamento enfim a gente ouve muito nas escolas e confunde-se um pouco o que que é não ouvir e o que é não processar então existe uma diferença muito grande entre esses dois para mim processar a informação eu preciso da minha via auditiva periférica então eu preciso do pavilhão do conduto da membrana timpânica da parte mais interna do ouvido isso aqui tudo recebe a informação transforma o estímulo e vai fazer a percepção da frequência da intensidade da qualidade do som o nervo auditivo que vai estar mais à frente aqui vai enviar informação para o cérebro e é aqui onde a mágica acontece é aqui que tudo vai ser processado então quais são as habilidades auditivas que nós temos detecção do som localização e percepção desse som como foi de onde veio e a capacidade de administrar várias informações ao mesmo tempo atenção auditiva o que que a gente avalia quando testa o processamento auditivo a atenção auditiva seletiva e direcionada estamos aqui eu estou falando e de repente tem barulho aí o que que acontece quem está prestando atenção em mim vai ter que fazer uma atenção auditiva seletiva eu quero prestar atenção na fala dela mas por trás tem o barulhinho de fundo então eu tenho que fazer a atenção auditiva seletiva e uma coisa chamada figura fundo auditiva e na sala de aula isso nem acontece né nem tem barulho o professor nem tem que se acabar às vezes para manter a organização da coisa é muito delicado então inclusive no TDAH que às vezes mesmo com a medicação e essa é uma queixa muito recorrente não consegue se concentrar quando tem muito barulho competindo no ambiente de trabalho por exemplo ou na sala de aula e não só não consegue se concentrar como fica irritado porque às vezes é a atenção auditiva que não está legal é uma decodificação que não está boa discriminar analisar e reconhecer a informação fazer o fechamento auditivo que é o que? eu conseguir escutar e alinhavando o que eu estou ouvindo mesmo que eu esteja aqui manezinha e de repente eu vá falando correndo quase que atropelando as palavras vocês estarem aí sentadinhos escutando e alinhavando o que eu estou falando mesmo que não chegue com total qualidade para vocês deu para entender? aquela hora que o professor se empolga explicando e vai porque está tão legal o conteúdo é tão bom é massa então eu vou explicar e eu explico rapidinho que a gente se empolga isso é motivação isso é euforia mas o aluno está lá sentado assim já foi já me perdi já era porque ele não consegue às vezes fazer um bom fechamento auditivo ou quando eu faço uma leitura de uma frase eu li e aí? peraí deixa eu ler de novo aí leio tá e não consegue entender uma frase vai ler um texto de português leu todo o texto às vezes fluentemente e não entende metade do que leu e aí o que que eu escuto muito? ele é ótimo em matemática aí eu pergunto assim tá ele tem dificuldade para interpretar lá no português certo? todas as matérias teóricas ele tem muita dificuldade na matemática ele é bom para fazer a interpretação do problema e para fazer as contas montar as contas ou ele é bom na matemática raciocínio matemático de fazer o cálculo que está prontinho ali já ah não assim quando é problema de matemática tem que interpretar mas ele é bom com números isso ele vai ser ótimo na matemática só que quando envolve interpretação de problema matemático ele não consegue porque é fechamento é interpretação não dá conta integração auditiva memorização e organização o que que é isso? é o tempo que eu levo para processar a informação se eu perguntar como é que foi o final de semana de vocês? foi bom? ih gente acho que não hein vou perguntar de novo como é que foi o final de semana? foi bom? lá atrás tem programação para esse final de semana? sim resposta rápida por que resposta rápida? porque vocês processaram rapidamente o que eu falei e gera rapidinha a resposta se eu tenho uma dificuldade na integração auditiva olha o sintoma você fala parece que tem um delay para a pessoa processar ela demora um pouco mais aí depois de um time ela te dá a resposta e as vezes a pessoa fala mas estava ali na ponta da língua e não vem porque ela demora mais até processar o aluno está lá ouvindo o professor a Maria já escutou já está escrevendo a Joana ah tá vou escrever sempre parece que tem um sabe? um timezinho que tem que dar uma acelerada o processamento auditivo também cai nessa capacidade de fazer análise não verbal que é a dinâmica que fizemos no início é perceber as pistas que não são verbais entonação contorno acústico sílaba tônica onde colocar vírgula e o processamento temporal que tem a ver com a questão da duração da sílaba se tem sonoridade ou não então o que é processamento auditivo? aí a gente tem várias definições eu gosto bastante daquela ali do machado que é um conjunto de habilidades que nos permite interpretar a mensagem ouvida de forma eficiente e efetiva a via auditiva central ela é mais complexa do que a auditiva periférica então eu vou precisar recrutar tronco encefálico a basezinha lá hemisfério direita hemisfério esquerdo lobo temporal frontal pré-frontal e corpo caloso para fazer o processamento na dislexia onde é que a gente tem disfunção? lobo temporal lobo frontal pré-frontal occipital e aí eu pergunto o que acontece primeiro no nosso desenvolvimento a audição e o processamento auditivo ou a leitura e a escrita eu preciso ter uma boa base auditiva para constituir uma boa base linguística para quando chegar o momento de aprender a ler e escrever eu conseguir fazer associação com tudo que está registradinho lá e aí por que avaliar o processamento auditivo central na dislexia porque ele vai fazer o diagnóstico diferencial tá mas então se tem TEPAC exclui a dislexia? não isso não ele agrega mas mas pode ser que não tenha a dislexia também pode ser que seja só o TEPAC e que já é bastante convenhamos né então a gente tem que saber fazer essa análise por isso conjugar todos os dados no exame de processamento auditivo a gente saber olhar aquela criança aquele adulto quando está fazendo o exame analisar esse resultado saber quais testes aplicar e conjugar com tudo que nós já temos de avaliações complementares o exame porque para mim avaliar o processamento é um exame específico ele aponta habilidades preservadas e as disfunções então eu sei também o que que está bom ali o que que dá para potencializar ainda mais e o que precisa desenvolver porque isso é importante gente vocês saberem quando tem o TEPAC ele não é um diagnóstico para a vida tem como tratar tem como melhorar e na grande maioria grande maioria quem as fônus aqui podem confirmar isso comigo tem como a gente solucionar o processamento auditivo tá então tendo a dislexia e o TEPAC não vai deixar de ter a dislexia mas eu vou melhorar muito as habilidades daquela pessoa para conseguir lidar no dia a dia e fazer inclusive compensações o que que a gente falou ontem tratou a dislexia tratou o indivíduo com a dislexia chega um ponto que ele consegue escrever melhor não trocar mais tantas letras mas aí quando vem a ansiedade vou usar a expressão de escamba tudo né por quê porque está lá dentro na raiz tá mas o processamento auditivo vai ajudar muito a potencializar o tempo desse tratamento agilizar a melhorar as associações que aquela pessoa está fazendo durante o momento da leitura e da escrita o fechamento todas as funções que se calibram junto com o ler e escrever como é que fica o prognóstico melhor ou pior dúvida como é que fica o prognóstico melhor aí o que que as pesquisas nos mostram com relação a essa relação em geral não é uma regra em geral a maior prejuízo quando a gente avalia o processamento nos testes que nos mostram sobre processamento temporal fechamento auditivo integração e figura fundo em geral aí diz que tem relação da dislexia com baixo desempenho em vários testes auditivos pesquisas com neuroimagem mostram uma hipoativação do córtex temporoparetal esquerdo pessoas com dislexia apresentam dificuldade na percepção dos sons e sensibilidade à curva melódica das palavras exemplo João e Maria foram ao cinema qual o sinal de pontuação que eu usei? ponto final João e Maria foram ao cinema? interrogação pra mim fazer essa curva internacional eu preciso ter um bom processamento temporal se não eu faço a leitura se tem exclamação interrogação ponto final tudo igual mas há uma diferença no que a mensagem quer passar João e Maria foram ao cinema João e Maria foram ao cinema se eu tenho uma dificuldade no processamento temporal eu posso ter uma leitura super monótona cheguei no final entendi ou entendi distorcido porque não era o que queria passar aquele texto e quando eu vou escrever como é que vai ser a redação ótimo sinais de pontuação truncada faltando elementos e faltando sinais de pontuação ou estando no lugar errado inadequado aqui a gente tem uma estatística em 67% dos casos de dislexia existe comorbidades isso é uma pesquisa que eu retirei do site da ABD foram indivíduos com dislexia avaliados entre 2013 e 2021 e 79% dos casos de dislexia nessa pesquisa mostraram ter alteração do processamento auditivo central para mim é um índice alto e bem significativo e aí a gente às vezes se depara quando vai fazer o encaminhamento não, mas ele já fez o exame auditivo tá, qual o exame auditivo? vamos lá audiometria que avalia a minha audição ou o processamento auditivo e é importante esclarecer para as famílias essa diferença também entre os dois para entenderem a importância de fazer o exame então como é que funciona o exame? ele é feito em cabine acústica usando o audiômetro acoplado ao audiômetro nós colocamos um outro equipamento onde tem testes específicos com pesquisas comprovadas e cada idade requisita um tipo de teste e tem uma média normativa para a gente ter como referência vou fazer uma comparação bem objetiva e talvez um pouco grosseira mas exame de sangue você vai lá coleta tem um índice normal que é esperado e o seu índice quando a gente faz avaliação de processamento auditivo também tem um índice que é esperado para a qualidade naquele teste X e o que que eu consegui apresentar foi acima foi abaixo foi na média e aí eu tenho o teste X Y Z N P Q conforme a habilidade que eu quero avaliar a gente vai rastreando funcionalmente esse cérebro é feito uma anamnese então chegou lá para fazer o exame de processamento auditivo é feito uma pesquisa uma entrevista com a família sobre tudo histórico da gestação desenvolvimento psicomotor da linguagem qualidade de sono alimentação como é que a vida o comportamento como é que a vida escolar tudo isso é pesquisado e a gente faz os testes que vão mostrar esse desempenho operacional do sistema nervoso central e os testes nos dão uma análise quantitativa e qualitativa então eu tenho o teste um deles é de código de dígitos desempenho da orelha direita 40% desempenho da orelha esquerda 95% diferente uma da outra né por quê porque as informações cruzam lá no nosso cérebro então eu escuto igual nos dois lados mas as vezes o que eu vi de um lado o meu cérebro processa diferente do que do outro e por que que é importante saber disso vocês estão pensando que saco né pra que saber desse troço aí por que que é importante porque se tem o João que tem uma dificuldade maior no lado esquerdo onde é que ele precisa sentar na sala na sala de aula ele tem mais dificuldade pra processar do lado esquerdo ele tem que sentar de preferência mais a frente a gente coloca no máximo segunda dependendo terceira carteira porque existe uma questão também de tamanhos né mas o lado esquerdo dele estando pior ele vai sentar de forma que o lado direito se volte pro interior da sala porque a via auditiva que melhor processa a informação e eu vou deixar o outro lado pra parede pro barulho da rua e faz diferença pra quem não tem dificuldade de processamento não não vai sentir mas pra quem tem faz muita diferença e por que que não pode sentar no fundo da sala não é que não pode né não não recomendamos o som vai degradando então a gente não tem salas de aula com microfone caixa né então o professor tá aqui na frente falando e a informação que chega na cabrina tem uma intensidade quem chega lá atrás não é a questão que vai fazer o som concorda comigo então assim ó todos ouvem ouvem supostamente processamos todos bem mas não vão conseguir entender o que eu estou falando porque a cada um metro de distância seis decibéis de som se perdem não é pouco e mais não dá ó Flana não consigo colocar o João sentado aqui na frente porque ele é alto porque não dá então sugestão para os professores que estão aqui se posiciona a gente sempre na sala e faça o mesmo movimento no braço tá assim assim e esse aluno vai ter que estar dentro desse ângulo aqui ok porque a gente também sabe né a gente tem viagens e componentes e a gente não vai ter quem está naquela posição real mas isso a favorece bastante para que ele consiga lidar com a pista acústica de melhor maneira ok e nós temos uma classificação para o TEPAC dentro do SID também então quais os sinais na dislexia que me levam a pensar num possível transtorno de processamento auditivo não consegui compreender e seguir comandos verbais então eu peço abram o caderno na página 50 e em seguida respondam a questão número 5 essa é a reação peguei a primeira informação o resto eu nem sei dei 5 onde? tá isso é um sinal assim ó bem processamento troca de letras na fala ou na escrita ou nos dois porque quantas pessoas trocam letras na escrita mas não trocam na fala e que troca de letra que é essa? FV PIB TID SZ e tem uma outra questão também que é a automatização das regras de gramática então ele já sabe que ele usa RIR quando faz carro e um R só pra fazer arro e ele já entendeu que um faz r e o outro faz r tá daí ele escreve 30 vezes a palavra carro dois dias depois sai caro ele não está conseguindo automatizar isso na memória auditiva muitas vezes a gente pode ter uma dificuldade com a automatização das regras da linguística que também é uma das funções do processamento contar ou recontar histórias tem uma dificuldade em organizar as ideias ou você pede pra ele recontar e tá tudo bagunçado ele não consegue evocar da memória na colocação sequencial correta assimilar o que leu então ler e não interpreta os ambientes ruidosos são extremamente desconfortáveis perceber e elaborar rimas habilidades de consciência fonológica rebaixadas dificuldades com ritmo musical e onde é que vocês vão ver isso nem sempre é no grande grupo quando com os menores do ensino fundamental sabe aquela história de ensaiar uma apresentação uma dança e tal e aí você vê que tem aquele aluno que tá sempre fora do ritmo ali a gente consegue dar uma olhada nessa questão tá ou então ah vamos agora fazer uma paródia com conteúdo x você vê que ele tá lá mais quietinho que ele não tá acompanhando o ritmo criança perdida mais dispersa porque imagina pra ela estar na sala de aula só o processamento aí tudo que a gente já tá ouvindo já cansou né aí tem dilexia e a gente tem um TDAH junto senhor da minha alma haja né então é muita sobrecarga e ela dispersa eu digo assim ó tá lá esforçando 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 pra entender pra processar chega uma hora desliga reconecta e volta só que nisso eu já perdi um monte de informações tempo e ordem dos eventos tá sempre perdido o que é agora o que é depois agora é a aula tal depois quando é que é segunda-feira quando é que é quarto o que vem depois do sábado cópias da lousa muita dificuldade que tipo de dificuldade eu olho a frase quando eu vou escrever eu escrevo uma parte dela esqueci tem que olhar de novo isso pode ser um déficit de integração auditiva ou até na associação auditivo-linguística metáforas de dificuldade lidar com metáforas então o que eu falei antes tirar o pai da forca engolir um sapo acertei na mosca me vem um exemplo agora outro dia uma mãe falou assim Grace quando eu cheguei eu cheguei em casa louca do trabalho e eu disse assim pro meu marido meu Deus eu quase perdi a cabeça hoje e o meu filho tava do lado ele olhou pra ela com cara de pânico ela disse ele achou que eu ia perder a cabeça porque ele levou na literalidade ele não consegue pegar a metáfora escutar histórias da extrema fadiga atencional memorizar instruções versinhos e canções e a gente já pode ver lá no letramento a dificuldade com o que? com as vogais que não consegue memorizar com a construção das primeiras sílabas o próprio nomezinho nomear cores porque eu sempre faço inversão esqueço os nomes então por que que a gente tem que avaliar o processamento auditivo? pra gente descobrir se tem uma alteração que tipo de alteração e o quanto que está alterado porque ele vai ajudar na ativação dos processadores de leitura e de escrita e na recepção de sinal falado e melódico acionar o que? base linguística atenção seletiva vai ajudar na atenção sustentada porque uma vez que eu processo melhor ou processo bem eu consigo também manter meu foco por mais tempo a correspondência fonema grafema melhorar a discriminação essa diferenciação dos sons a memória de curto prazo e longo prazo a operacional a resolução de tempo o tempo do sistema nervoso central pra conectar tudo tic tac conversando rapidinho formulando lá uma resposta tá então tá eu ouvi eu entendi eu armazenei agora eu tenho que juntar com aquilo que eu já tinha lá aí eu tenho que perceber se isso aqui é uma música uma frase o que é? e milissegundos e vai ajudar também a melhorar a consciência fonológica melhorando a consciência fonológica vai melhorar o que? lei e também a ex? isso aí então existe uma correspondência neurofisiológica e funcional o TEPAC tem tratamento e é necessário quando está alterado estimular para potencializar o desenvolvimento quanto mais certeiros a gente conseguir ser mais tempo a gente ganha melhor pra aquela pessoa que está enfrentando a dificuldade porque o tempo faz muita diferença principalmente quando já temos um sistema emocional que está abalado e o resultado de tudo isso é a conquista é a vitória é o sucesso e o sucesso é de quem? daquele que nos procura de quem bate a nossa porta de quem está na sala com as suas individualidades e o nosso porque quem não fica feliz é o que nos abastece né? a gente fazer o bem conseguir dar o melhor hoje vocês estarem aqui sexta-feira sexta-feira essa hora da tarde deixar a sala de aula deixar consultório deixar clínica deixar de estar de repente com a família e estar aqui é isso que move entendeu? é o amor que a gente tem pelo que a gente faz e quanto melhor a gente faz quanto mais a gente entrega mais a gente se abastece mais a gente se movimenta é isso é o sucesso de todos e principalmente daquele que nos busca que nos procura e precisa da nossa ajuda aqui algumas referências que eu utilizei e aqui o meu muito obrigada esse é o meu filho gente Boa tarde a gente tem uma pergunta é relacionada aos itens que são necessários para você desconfiar estou aqui estou aqui para desconfiar de um TEPAC né? a quantidade mais ou menos assim tem que ter mais de quatro daqueles itens se existe alguma que dê para a gente dar uma tateada para saber no meio de um processo de avaliação não tem um critério de um item dois, três ou quatro na verdade por exemplo a troca de letras o que a gente pode pensar trabalhou-se você é professora? eu sou neuropsicopedagoga neuropsicopedagoga então vamos pensar agora aqui estou trabalhando uma troca fonêmica ali P&B parece que automatizou não vai não vai desconfia do processamento não perde tempo entende? eu acho eu agora vou puxar assim para o lado da fonodiologia que ele deve sinta na bateria de testagens nós temos alguns protocolos são de triagem para o processamento que de repente vocês já conheçam vou citar alguns tem o SAB hoje até foi falado do SAB S-A-B tem o KFischer e tem também o TRIPAC-1 então é uma triagem que você faz já até na própria anamnese mas os sinais clínicos não espera que é isso sabe o tempo vai correndo e aí um mês trabalhando P&B tem mais o V e o F tem mais o Q e o G daqui a pouco tem mais o T viu é né obrigada boa tarde eu sou professora do município trabalho com alunos dos anos iniciais e a minha dúvida é saber se existe alguma orientação para professores no momento de de escrever os relatórios porque eu tenho muita dificuldade de fazer relatórios para fono porque uma coisa é quando um estudante tem algum problema pontual outra coisa é quando a gente tem um estudante com muitos comprometimentos e aí nem sempre a gente tem essa capacidade de perceber tudo para esmiuçarem no relatório e isso seria importante a gente ter pelo menos um apoio um suporte no sentido de como elaborar esse roteiro para que auxilie o fono também para ficar algo mais claro para o professor e mais claro também para o profissional que vai atender aquele estudante assim clinicamente para nós todas as informações que chegam todas então se quiser fazer um relatório colocando tudo ótimo excelente mas o que você pode colocar por exemplo eu preciso que ele faça a testagem de processamento quais são os sinais que tem que estar ali pontualmente primeiro se ele já fez uma avaliação auditiva e você sabe que ele fez você até pode colocar o aluno já fez a avaliação auditiva e a audição está normal porém desconfiamos das habilidades de processamento por tais sinais aí pode colocar o que ele faz troca de letras dificuldade na memória não interpreta perde atenção fácil ali você caracteriza então todos esses sinais que estão aqui e tem mais uma série ainda eu coloquei assim uma parcelinha mais ligada à dislexia mas todos os sinais vão lá e aí você pode até colocar assim precisa que repita muitas vezes a informação para ele a explicação que isso também ou ele está lá fazendo aquela carinha assim é perdido que ele não está entendendo então você tem que repetir tem que mediar na prova que ele não consegue sozinho ler entender então são características coloque as características que você observa mesmo de desempenho ali na hora da escrita e da leitura Oi Grace aqui eu queria entender parabéns pela tua palestra eu queria entender um pouco assim por exemplo o resultado de um teste desse quando dá um resultado positivo para TEPAC ele é sempre ele tende a ser considerado uma comorbidade às vezes de um transtorno do neurodesenvolvimento ou isolado porque às vezes para mim o desafio é separar quando é só o TEPAC ou quando o TEPAC está junto ou ele é parte de um quadro por exemplo já vi resultado de TEPAC de crianças que participaram de testes que deram resultado e que às vezes depois foi identificado que tinha autismo ou se é TEPAC com TDAH ou se é um quadro que está inerente ao TDAH ou se é um TEPAC com autismo isso que eu queria saber o adequado é considerar TEPAC e autismo sim isso que eu queria saber por exemplo mas tem casos de crianças com autismo que a gente não vai conseguir avaliar um dos pré-requisitos para fazer a avaliação de processamento audição normal ou uma perda auditiva leve segundo ponto grau cognitivo normal ou um rebaixamento leve porque a pessoa precisa entender a instrução do teste para gerar resposta então no caso do autismo se é um autismo nível 1 por exemplo a gente consegue e aí quando a gente vai reavaliar eu não vou comparar com o resultado para o indivíduo que está dentro da norma típica eu fiz a avaliação hoje do João vou usar João aqui como nome que tem autismo nível 1 e que deu tais resultados nos testes quando eu for reavaliar ele é lógico que eu vou usar o meu parâmetro do lado que é a normalidade mas acima de tudo eu vou comparar o resultado que ele teve agora com ele mesmo antes o que ele teve de evolução dentro desse período no processamento auditivo porque por exemplo tem o autismo aí ele tem uma dificuldade vamos supor com a parte de prosódia que é muito comum do processamento temporal tá eu não vou trabalhar isso? claro que eu vou eu preciso melhorar senão o meu quadro de autismo vai ficar sempre ali ou vai caminhar passos curtos então eu preciso ir lá e estimular a habilidade que não está legal que faz parte do quadro e melhorar eu tenho que dar um combustível para ela e dali um tempo reavaliar e comparar o que ele teve de progresso então assim o mais adequado tem se uma criança com autismo ou uma pessoa com uma criança com TDAH um adolescente enfim que você também viu várias alterações na parte da entrada auditivo verbal o mais adequado seria recomendar um teste para ver se tem TEPAC ou já encaminhar para uma reabilitação com uma fono o primeiro teste o teste então sempre que tiver uma alteração o adequado seria encaminhar para o teste porque para saber se tem tem que fazer o teste entendeu não tem uma avaliação tem os protocolos de triagem que eu citei mas é característica de comportamento clínico o teste não o teste vai lá por exemplo teste PPS é o nome de um teste ele avalia aquela estrutura do córtex lá e o que aquela estrutura faz e o quanto ela está desempenhando aí eu vou pegar um outro teste RGDT ela vai ver uma outra questão aí eu vou pegar um outro teste que é o fala filtrada já vai ver o fechamento cada teste vai ver uma habilidade específica como é que a estrutura está desempenhando aí na análise final por isso ele é quantitativo aí na análise final que eu vou fazer a qualificação eu vou juntar quais os testes que apresentou a alteração se é que vai dar uma alteração quais que apresentou a alteração e o quanto de alteração para poder fechar o diagnóstico se a falha do processamento está em decodificar codificar organizar onde é que está e aí sim ele pode não estar acoplado com nenhuma comorbidade em muitos casos é TEPAC sem comorbidade associada mas se tem alteração é porque tem TEPAC junto é isso? nem sempre normalmente sim igual a gente viu 79% dos casos naquela estatística sim mas tem TDAH medicou vamos supor né e continua tendo características ali sintomas funcionais vamos avaliar entende? porque talvez pode habilitar outra questão que ainda não está desenvolvida eu gostaria de saber qual a idade mínima para a criança fazer o teste do processamento eu lembro que na faculdade tinha uma questão de que eles falavam da maturação do corpo caloso 12 anos por volta uma criança de 8 anos que faça o teste do processamento vai dar alterado por conta dessa maturação ou não das vias né das vias centrais o que que tu sugere Lirice? ótima pergunta assim a idade mínima para diagnóstico 7 anos idade mínima idade máxima não há pode ser um idoso e fazer avaliação de processamento auditivo existe uma outra questão de fazer com 6 anos de idade essa é a dúvida será que com 6 anos a questão da maturação então aí existe isso por isso que a gente tem cada teste avalia uma função e a gente tem que saber o que que está maturado em determinada idade então por exemplo uma criança com 7 anos numa bateria de 8 10 testes tem lá talvez uns 4 que não vai entrar porque ela não tem maturidade mas isso já está no nosso circuito de avaliação agora o que acontece muito é assim está com 6 anos de idade está com muitas dificuldades escolares muitas dificuldades 6 anos de idade hoje é primeiro ano e daí eu vou esperar chegar no segundo ano com aquela defasagem toda e essa criança ter que enfrentar um mundo lá na frente com um desgaste super enorme cognitivo emocional e tudo mais não eu posso fazer avaliação sim com 6 anos de idade mas a gente não fecha diagnóstico a gente vai aplicar os testes que são recomendados para aquela idade e vai colocar quais as habilidades que precisam ser estimuladas tá obrigada boa tarde e aí uma pergunta é a questão financeira porque a gente sabe que todos esses testes o meu eu não conseguia esperar pelo SUS ele precisava urgente e eu tive que pagar e eu sei que muitas mães muitas famílias aqui não tem condições financeiras de pagar porque não é um teste barato ele fez na autovida e foi maravilhoso as meninas super atenciosas ele fez vários testes lá depois fez acompanhamento que o Fono ainda faz e faz com a psicopedagoga da escola que ele estuda tá até aqui a Giorgia uma das coordenadoras então só que eu penso nas outras famílias eu tive que me desgastar para poder pagar aquele teste que ele esperou 5 anos pelo SUS e ainda não tinha conseguido agora ele foi a Fono pediu novos testes de novo e ainda está esperando pelo SUS então já são três anos esperando os novos testes então esse é o meu pensamento como a gente pode ajudar essas famílias que precisam desse desse exame mas não tem condições não tem como e esperar pelo SUS ainda demora muito quais as saídas que a gente pode fazer ou indicar para essas famílias pois é pois é a gente tem hoje a clínica escola da UFSC Sabrina alguma outra referência talvez que não me venha na fundação na fundação alguém sabe dizer se na fundação catarinense eles estão fazendo não não estão é então aí tem tem da UFSC é que assim o que que acontece a gente se forma em Fono e você tem que fazer uma especialização a gente tem que ter um curso extra a gente precisa ter ter habilidade equipamento enfim você tem que ter uma uma formação mínima para fazer o processamento então não são todas as Fono que vão fazer então a gente ainda tem um número mais limitado e nem todos os locais fazem porque não são todas as clínicas que oferecem audiometria por exemplo que fazem o processamento começa por aí então é uma grande demanda e poucos profissionais também para gerar esse atendimento e aí a gente cai naquela questão que a gente vem discutindo desde ontem sobre o SUJ está oferecendo e aí a minha recomendação hoje realmente para quem precisa que não tem a condição financeira para arcar com o exame é procurar quem sabe na UFSC as Fono sabem em algum outro local assim para não né é o que entendeu e eu não fico feliz de dar uma resposta como essa Deus gente podemos passar para a próxima palestra finalmente do evento professora obrigada convidamos para debater sobre o painel ações desenvolvidas na grande Florianópolis no atendimento aos escolares e dislexos os painelistas Cristiane Ramos Coutinho por favor pode subir aqui em cima Mário Fernandes e Graziele Françoise da Silva uma salva de palmas para eles né gente Cristiane Ramos Coutinho é graduada em pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC especialista em supervisão orientação e gestão escolar pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci mídias na educação pelo Instituto Federal de Santa Catarina e Universidade Aberta do Brasil tem experiência na área da educação com mais de 20 anos como coordenadora é professora e realiza atendimento individualizado com alunos com transtorno do déficit de atenção com imperatividade e com transtorno do espectro autista é pedagoga efetiva na Prefeitura Municipal de Florianópolis no cargo de administradora escolar atualmente está no Centro de Avaliação Reabilitação e Desenvolvimento de Aprendizagem CEDRA atuando como Neuropsicopedagoga Clínica na Avaliação e Reabilitação de Aprendizagem de Crianças e Adolescentes Senhor Mário Fernandes é graduado em Matemática e Ciências Biológicas foi professor do Ensino Fundamental e Médio tendo acumulado uma experiência de 40 anos no Magistério neste período ocupou as funções de coordenador pedagógico e diretor de escola desde 2009 é o secretário de Educação de Águas Mornas e desde 2015 é líder da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis Graziele a qual minha amiga particular e colega da Fundação Catarinense Educação Especial é graduada em Fonoaudiologia pela Universidade do Vale do Itajaí Univale e em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina e seus estudos de interesse são na consciência fonodiológica aprendizagem de leitura e dislexia com a palavra vocês três Boa tarde eu vou apresentar hoje para vocês um dos serviços que a Prefeitura de Florianópolis disponibilizou para a população residente no município certo e que é considerada nova vamos lá vamos seguir o CEDRA o Centro de Avaliação Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem o CEDRA foi instituído em 11 de julho de 2019 pelo decreto 2473 do município de Florianópolis considerando a integralidade da assistência estabelecida na Constituição de 1988 na lei orgânica do município 8080 de setembro de 1990 e pela soma de esforços das três secretarias do município assistência social saúde e educação por que que a gente existe a criação do CEDRA tornou-se necessária uma vez que o município não dispunha de serviços de referência que atendesse às demandas escolares voltadas à assistência de dificuldades de aprendizagens causadas pelos transtornos do neurodesenvolvimento é um público que é o famoso como é que a Nadine falou invisível são aquelas crianças que estão na escola vão sendo aprovadas com restrição e não aprendem ou aprendem muito precariamente e esse público específico não tinha um atendimento em Florianópolis a gente sabe que é difícil eu trabalhei em sala de aula foram 18 anos muitas vezes eu vi desses 18 10 com alfabetização eu vi aquelas crianças que sempre tinham dois ou três na turma que não iam adiante passavam para o segundo ano sem estar lendo sem estar escrevendo com muita dificuldade então eu acredito que juntamente com o Ministério Público a Prefeitura disponibilizou esse serviço com essa intenção tentar atender essas crianças o nosso público o CEDRA realiza a avaliação e a reabilitação de crianças e adolescentes entre 7 anos e 14 anos 11 meses e 29 dias que residem no município de Florianópolis estão matriculados na rede de ensino municipal estadual federal particular com suspeita dos transtornos do neurodesenvolvimento com um detalhe com prejuízo na aprendizagem certo os transtornos que são atendidos pelo CEDRA são os específicos da aprendizagem os famosos TEAPs onde se encaixa a dislexia descalculia desortografia todos os dias e o TDAH o transtorno de déficit de atenção com ou não hiperatividade tipos desatento imperativo impulsivo e o combinado certo eu gostei gosto muito de enfatizar e a gente pede sempre que fala com as pessoas que elas perguntam sobre o serviço com relação ao prejuízo na aprendizagem a gente sabe que tem TDAH e eu sou um exemplo eu sou uma TDAH descobri na minha vida adulta que tem o transtorno mas vão levando a vida meio aos trancos e barrancos dá uma batida aqui cai ali levanta mas tem crianças que não conseguem que tem muita dificuldade e essas crianças que a gente tem se concentrado ah mas eu tenho lá na escola uma criança que não para quieta daí tu vai olhar o relatório ele é excelente em matemática ele é excelente em português o único problema dele é comportamental esse específico gente não tem como a gente atender no CEDRA inclusive pela demanda que o CEDRA tem certo? bom vamos aos passos como é que eu acesso o CEDRA é a pergunta top trends do nosso whatsapp do nosso telefone essa criança uma das redes de serviço seja na saúde no posto lá está consultando com o médico a mãe reclama com o médico ai meu filho está com problema de aprendizagem o médico pode fazer o encaminhamento a escola percebeu que esse aluno tem dificuldade de aprendizagem não consegue se alfabetizar tem problema de atenção está tendo prejuízo encaminha para o CEDRA através do posto de saúde ou por algum acaso essa criança mãe vai lá no CRAS algum serviço de assistência social e reclama desse processo também pelo mesmo processo essas pessoas essas famílias levam esse documento ao seu posto de origem do bairro onde mora lá é feita a identificação dessa criança se verifica-se passa por uma equipe de avaliação da saúde da família onde são feitos inicialmente aqueles básicos oftalmologia verifica a audição verifica a visão verifica problemas de talvez uma vitamina uma qualidade de sono é feita uma triagem básica lá se percebe que essa criança permanece com esse suspeita com um prejuízo na aprendizagem novamente aí eu passo quatro ela é encaminhada para a regulação do município através da saúde na saúde olha o passo quinto passo no serviço de regulação são avaliados os critérios de acordo com o protocolo do CEDRA e se a criança fechar dentro daquele protocolo tem uma sequência de informações se ela enquadra ela é encaminhada para o CEDRA vamos aos passos seguintes no CEDRA entrou no CEDRA qual é o primeiro passo a entrevista inicial essa entrevista ela dura entre uma hora e meia duas horas ela é feita com a nossa pediatra e com a nossa assistente social são duas assistentes sociais depois eu vou falar da nossa equipe e lá observando percebendo geralmente a família já deve trazer junto o relatório escolar o SNAP preenchido que é o básico tem todo isso aparece lá nos papéis do encaminhamento com os exames feitos é o ideal certo às vezes não vem nem por isso a gente desclassifica essa criança e percebeu lá realmente é público daqui vamos seguir aqui aí ela tem o passo 7 o passo 7 essa criança entra numa fila interna do CEDRA para duas possibilidades esse é o nosso novo protocolo por isso que eu estou meio me perdida ainda porque a gente a gente ao longo desses anos a gente foi adequando de acordo com a necessidade e com as faltas que a gente tem também hoje como é que nós fazemos os casos suspeitos de TDAH eles passam pela avaliação da psiquiatra pelos psicólogos que nós temos e a fonoaudióloga os casos de suspeita do transtorno da aprendizagem passam pela avaliação da psicóloga e da fono confirmados os transtornos depois das testagens de toda observação clínica elas são encaminhadas para a reabilitação com as pedagogas vale falar hoje nós temos um serviço que a gente ao longo do congresso do seminário que a gente passou eu fui observando o seguinte uma fala muito rica de equipe o CEDRA com toda deficiência que todo serviço público tem é um grupo de pessoas extremamente comprometidas com quem está lá dentro todas as crianças que são atendidas a gente tem esse olhar amoroso diferenciado algumas com transtornos de aprendizagem que passaram por uma infância com dificuldades de aprendizagem então o olhar ainda é mais aguçado e apurado para esse processo certo gente então às vezes as pessoas falam ah o CEDRA meu filho está desde há cinco anos não não tem o CEDRA ainda não tem cinco anos está bastante tempo esperando ser atendido e essa é a nossa dificuldade hoje é no atendimento é muita gente para pouco profissional certo voltar sim sim entra na reabilitação com as neuropsicopedagogas a gente eu sou neuropsicopedagoga nós temos aqui mais a Cris Cristiana Gunzel que também é neuropsicopedagoga temos uma psicopedagoga que é a Tainara que entrou agora para ajudar a reforçar a equipe elas passam o que que aconteceu a gente refez o nosso protocolo pela necessidade de agilidade no processo para a gente a gente consegue fazer com que essa fila ande que hoje é a agonia de todos que trabalham lá a gente sabe de que quanto mais tarde a gente for tentar intervir mais difícil fica a reabilitação dessas crianças então hoje a gente fez duas frentes temos alguns problemas por exemplo a nossa psiquiatra que é uma consulta mensal ela só tem 10 horas no cérebro a nossa fonoaudióloga quantas horas a gente me ajuda 12 horas a gente faz milagre nós temos em compensação a gente tem bastante psicólogos nós temos Mari me ajuda quatro psicólogos nós temos três psico e duas não uma psico e duas neuropsicopedagogas e temos ainda uma artista plástica que faz um trabalho espetacular com as crianças também certo gente a gente brinca que a gente faz milagre né falando um pouco do que eu faço eu estou no Cedra desde o início de 2022 certo certo sair da área de administração escolar por já ter experiências anteriores e por ter vivenciado o chão que é a sala de aula ali que é onde o bicho pega mesmo né então eu me eu me solidarizo com o professor eu disponibilizo um horário para a gente faz esse trabalho de orientar a escola de orientar o professor de sensibilizar os professores que muitas vezes embrutecem nesse caminho né de aprendizagem de trabalho com crianças ah ele não quer saber de nada professora não é que ele não quer saber de nada a gente tenta fazer um trabalho de sensibilidade de sensibilizar a gente acolhe a família que já vem estressada porque aquele filho quer largar a escola ou porque o filho não aprende ou porque está se está se cortando já está em processo de sofrimento então a gente tem uma demanda que a gente teoricamente teoricamente não praticamente não dá conta mas a gente faz o que a gente faz com muito amor isso eu posso falar como parte de uma equipe de 13 mais duas estagiárias mais três estagiárias somos em 15 então que estão ali por amor primeiramente óbvio com toda a luta que a gente tem a gente tem cobrado das autoridades das nossas chefias de todo o processo da prefeitura a gente sabe que existe pai que fala mal do serviço a gente sabe que tem profissional que diz que mandou e nunca foi atendido mas é porque é muita gente e pouco e pouco trabalho a gente sabe que isso é uma prática geral dentro do sistema público e é um eu digo eu brinco assim a gente vai botar um ansiolítico na nossa água lá porque às vezes bate uma ansiedade da gente assim mas enfim gente esses são os passos para acessar o Cedra a gente está socializando hoje como é que faz muita gente pergunta como é que faz para entrar no Cedra a gente recebe ligações e ligações e-mails e telefones e whatsapps para falar sobre isso aí é um pouquinho do nosso trabalho a gente sempre procura manter o sigilo das crianças por uma questão ética e também de legislação mas é um trabalho diário é um trabalho amoroso é um trabalho de tentar convencer a família também a aderir ao serviço as nossas assistentes sociais estão sempre em contato com a família mãe você tem que vir traz seu filho infelizmente apesar da longa fila e da longa espera ainda tem famílias que não se comprometem e assim a gente tenta fazer o que dá certo esse aqui é o nosso grupo de guerreiros certo uma galera bastante comprometida que quando entrou no CEDRA assim como eu começou a estudar de novo voltou a estudar procurou tem necessidade de especializar a ideia aqui também nossa quando a gente veio a gente veio quase em peso quase todos aqui hoje é fazer contato é tentar aprender um pouco mais é pedir socorro para alguém que entenda um pouco mais que a gente eu acho que não é problema nenhum a gente dizer que não sabe tudo a gente não sabe a gente está aprendendo o tempo inteiro tem muita coisa nova os transtornos de aprendizagem nos últimos 20 anos eu terminei a faculdade em 2000 de lá para cá não é mais a mesma coisa então a gente está sempre aprendendo então eu digo assim que esse é o desafio do CEDRA é você conseguir atender com qualidade um serviço público gratuito não é perfeito mas a gente tenta fazer o nosso melhor lá dentro certo e é isso pessoal a gente deixa aí os nossos contatos onde é o nosso endereço se quiserem visitar conhecer conversar município estado federal e particular morando em Florianópolis podem acessar o CEDRA certo oi sim é um serviço de Florianópolis então atende os munícipes de Florianópolis infelizmente ainda não chegou a ideia gente é replicar isso para outros municípios né eu acho que esse seria o ideal né certo alguma pergunta oi sim eu não falei ali ai peraí deixa eu voltar perdão eu não falei vamos ver se volta no passo oito eu acho que está constando ali vamos ver volta fio vou falar do meu eu estou com 23 crianças por semestre a delícia fazer relatório depois disso Anívia tu tem o número total pode pode falar ela está lá no fundo gente olha todo mundo para ela vai ficar com vergonha então é a é é é é é é é é Certo. Isso. Cristiana. Online. Obrigado. 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 A gente, só respondendo a outra pergunta, na neuropsicopedagogia, a gente avalia até sete sessões e dá duas semanas para a produção do relatório, faz o encaminhamento para a escola, com os pais, com a família, tudo, e aí a gente inicia em seguida a reabilitação. Então, essa criança fica depois, desde a avaliação até a alta, por um ano conosco. Isso funciona também na psicologia, na artes plásticas e a ideia agora com a nossa fono. Nós conseguimos uma fono depois de um bom período aí e a gente espera que ela fique. Então, a gente sabe muito bem, por exemplo, como já foi dito aqui, que a dislexia, ela é para a vida toda. Então, a gente orienta a escola e orienta a família. Primeiro, com relação aos direitos, da legislação, da avaliação diferenciada. E a gente fala, olha, complicou, tem que dar uma forma de fazer alguma coisa. O TDAH, geralmente, a gente tem uma resposta muito boa. Às vezes, antes de um ano, a gente consegue liberar essas crianças. Mas a dislexia é a nossa maior demanda. Sim, nós temos um regimento interno, que a gente agora está formalizando também, porque até então o CEDRA não tinha nada formalizado, de que três faltas consecutivas ou seis faltas alternadas, essa criança, a gente tenta buscar ativa da família, se não consegue, a gente justifica no sistema de saúde, e desliga automaticamente essa criança. Certo? Certo, pessoal? Vou passar para o meu colega aqui. Bom, boa tarde a todos, todas. Meu nome é Mário, sou secretário de Educação da cidade de Águas Mornas, a cidade aqui a 35 quilômetros da capital, uma cidade pequena, com 7 mil habitantes. A gente tem hoje na rede 700 crianças na rede municipal, mais umas 700 na rede estadual, e nós atendemos, no nosso serviço de inclusão, todas as crianças da rede estadual, da rede municipal, no atendimento. Vou mostrar um pouquinho para vocês os serviços que a gente tem e como a gente pensa isso no pós-avaliação também dentro da rede. Eu vou começar, deixa eu voltar aqui que já, cadê o, para onde? Para cá? Aqui? Ótimo. Então vamos achar aqui, vamos achar o começo, está indo para o final. É só bom, põe para mim de novo, por favor. Valeu, obrigado. Então, a gente tem uma série de profissionais que nos ajudam no trabalho de inclusão na rede municipal. A gente tem serviço de atendimento de foneaudiologia, uma avaliação e atendimento com psicólogo, tanto na avaliação quanto no atendimento. A gente tem psicólogo contratado pela Secretaria da Educação para fazer o atendimento das crianças da nossa rede. Uma avaliação neuropsicológica, a gente tem uma neuropsicóloga contratada também, prestadora de serviço, que faz as nossas avaliações das crianças que são encaminhadas. Uma neuropediatra, que, por sinal, é a doutora Carla, que palestrou hoje no início da tarde, ela que atende a gente desde 2018 em Águas Mornas. Ela também tem formação em psiquiatria, então isso ajuda bastante também em alguns casos, na evolução de alguns casos. Temos um serviço de avaliação de psicopedagógico, e daí também a nossa psicopedagoga, esse daqui, que é a Lucimara, que faz essa avaliação das nossas crianças. Oferecemos serviço de avaliação e atendimento odontológico, nutricional, uma avaliação com fisioterapeuta, e serviço de apoio pedagógico e serviço de AE. Alguns serviços a gente tem em parceria com a Secretaria de Saúde, e alguns serviços são exclusivos da Secretaria da Educação, porque a gente não conseguiu, durante o tempo, fazer uma parceria que a gente achasse que fosse evoluir, e acabou contratando. Como, por exemplo, a gente contratou o psicólogo, a neuro que faz avaliação, a psicopedagoga, a neuropsicóloga, tudo contratado pela Secretaria da Educação, para que a gente possa ter controle da agenda e poder fazer andar a fila, porque, quando ela vai para o posto de saúde, a gente não tinha esse controle, a gente acabou trazendo para a educação. Inclusive, os atendimentos são feitos no prédio da Secretaria da Educação, e não no prédio da saúde. Nos encaminhamentos, o maior número de encaminhamentos de crianças para avaliação é feito pelas escolas. Raramente uma criança vem com pedido de avaliação da saúde. Então, as nossas escolas, durante o tempo, nós temos formação continuada... Eu estou na Secretaria desde 2009, e a gente oferece para a Secretaria, para os nossos professores e diretores, pelo menos 60 horas anuais de formação continuada. E, durante esse tempo, a gente vai criando um know-how, vai aprendendo a lidar. Quando a gente começou a fazer avaliação e fazer encaminhamento, a gente tinha bastante dificuldade em produzir um relatório que fosse consistente e que pudesse ser utilizado pela neuro ou por qualquer outro profissional para fazer. Hoje, a gente tem um trabalho bastante legal quanto a isso. Então, mais de 90% dos nossos alunos são encaminhados para avaliação através das escolas. A gente compreende a importância de realizar o trabalho pedagógico, pautado em metodologias e observação, para que os encaminhamentos se deem após esgotada todas as estratégias e recursos que garantam o direito de aprendizagem na escola. Então, não é na primeira dificuldade de aprendizagem na escola que ela vai ser encaminhada para avaliação. A escola também tem que fazer ações e garantir que lá ela fez o possível para que a criança aprendesse e, quando não for possível, encaminhar para avaliação. O trabalho do professor tem grande relevância no desenvolvimento de cada um dos estudantes e a escola é o local onde percebemos a necessidade enfrentada por eles durante o processo escolar. Enquaminhamentos são realizados quase que na totalidade pelas escolas, como eu falei antes. Então, as escolas que fazem esses relatórios e encaminhamentos. Na elaboração do relatório, a gente tem um protocolo para elaborar o relatório e a gente também visa o desenvolvimento integral de cada um dos estudantes e a identificação ou não da suspeita no atraso de desenvolvimento. É necessário relatar no encaminhamento do estudante acerca dos aspectos físicos, emocionais, psicológicos, comportamentais, atencionais, de relacionamento e sociais, de aprendizagem, o desenvolvimento motor, a linguagem, cognição, enfim. O protocolo exige que a escola olhe para a criança como um ser integral e, a partir disso, faça o encaminhamento para que se decida para que profissional essa criança precisa ser encaminhada. Ainda quanto ao protocolo, tem que ter bem claro a identificação dos atrasos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor, que é mais feito nos anos na educação infantil. A realização de observação, registro e acompanhamento no desenvolvimento da criança. Análise e discussão do desenvolvimento do estudante no conselho de classe. Então, lá na escola, tem que ir criando observando esses protocolos para que o encaminhamento seja feito. Ainda fazendo parte do protocolo, faz uma entrevista com a família para compreender no contexto familiar, para auxiliar os pais na relação de limites, regras, combinados. Então, isso tudo a escola faz a orientação. E, depois disso, ela é encaminhada para a equipe multidisciplinar, caso a escola não tenha achado uma solução junto com a família e dentro do contexto escolar. O que nós achamos importante? Tanto no pré-relatório quanto no pós, depois da avaliação, depois de ter um laudo, depois de ter um diagnóstico, estabelecer a parceria com as famílias. Uma coisa interessante que nós levamos bastante em consideração no dia da avaliação, que sempre vem alguém da escola junto com a família, seja na consulta para neuro, para qualquer profissional, alguém da escola vem junto. Porque nem sempre o que acontece no contexto familiar é o que acontece no contexto da escola. Então, para que a profissional que vai atender não fique com a visão só de um contexto, eu acho interessante quando a doutora Carla fala que, às vezes, as crianças precisam ter, pelo menos, em dois contextos, aquelas dificuldades para que seja considerado um TDAH. Então, acho que ouvir a escola e ouvir a família é importante. E, muitas vezes, a gente tem, inclusive na saúde, não sei aqui quem lida muito de próximo com a saúde, como a gente lida, como é uma cidade pequena, mas de ir lá na saúde e dizer assim, mas essa criança veio aqui, ela era normal, não tinha nenhum problema, não era TDAH, nada, ela ficou do ladinho da mãe. Mas ela ficou ali cinco minutos, ficou com a mãe, ela não precisava de atenção. Então, a gente precisa tomar cuidado e fazer com que a escola tenha clareza disso e que passe isso claramente para o profissional que vai atender, para não ficar a impressão de que a escola está tentando se desfazer de uma criança, ou jogar ela para frente para outro profissional para atender, porque ela não está dando conta daquele atendimento. A gente cuida bastante para atender cada criança de acordo com a especificidade e orientação dos profissionais e garantir as terapias necessárias. Como Florianópolis, o nosso maior problema hoje é dar conta do tratamento do psicólogo. A fila, depois da pandemia, aumentou muito. A gente tem uma psicóloga de 40 horas, eu sempre faço uma cronologia, porque, como eu estou há muito tempo no município, há uns cinco anos atrás, a gente tinha uma psicóloga de 20 horas para o município inteirinho, para atender a rede e a saúde. A gente foi para 30, foi para 40, hoje a gente tem 80, uma na saúde, uma na educação, e as duas com fila. Então, esse serviço é um serviço que aumentou bastante e que a gente não está achando uma solução para dar conta disso, porque a gente precisaria de, pelo menos, mais umas quatro psicólogas para dar conta. Florianópolis tem quatro com 500 mil habitantes, Águas Mornas com quatro com sete mil. Mas a gente preza na rede por reconhecer o direito de cada criança, é uma frase do Paganelli, mas que reflete muito o que a gente pensa na rede. Nós buscamos a nossa criança, literalmente, a gente, quando tem um atendimento, se o pai não consegue trazer, as cidades pequenas têm uma vantagem que as cidades grandes não têm em alguma situação. Nós temos transporte escolar, a gente transporta dos 1.400 alunos da rede estadual e municipal do município, a gente transporta em torno de 1.100, usam transporte escolar. Então, a gente tem muito motorista e muito carro. Então, a gente não deixa a criança e nem a família em casa. Precisou fazer um atendimento, não tem como ir, não tem problema, o motorista vai lá e busca, traz ela, coloca ali, traz o professor. Então, a gente não deixa de atender essas crianças, a gente busca em casa, literalmente, para atender. Para alguns pode parecer um pouco de paternalismo, mas a gente entende o seguinte. A criança não tem culpa de nada do que ela passa, nem pelos pais, nem pela escola, nem para a saúde, nem por ninguém. Então, o nosso foco é atender as crianças, fazer com que elas sejam atendidas, que elas sejam respeitadas no seu direito. E essa frase, acho que reflete muito aquilo que a gente pensa na rede. Reconhecer o direito de cada um ser como é, garantindo oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam participar e aprender, independente de sexo, idade, religião, origem, étnica, raça ou deficiência. Esse, sim, é o papel da escola. E o papel da rede de ensino de águas moras também, como a gente acredita. Bom, além desses trabalhos que a gente elencou aqui, nós, desde 2019, a gente contrata um serviço de assessoria de educação especial, que faz tanto a formação dos nossos professores da rede, mas também, nos últimos anos, tem visitado as escolas, ido nas salas de aulas, observado um pouco aquelas crianças, conversado com a equipe pedagógica da escola para fazer encaminhamentos. E, nos últimos anos, a gente está trabalhando com as adaptações de aulas para aquelas crianças que têm laudo em cada turma. Então, nossos professores estão sendo orientados e formados, capacitados, para que eles possam propor atividades que sejam o mais lúdicas possível, que incluam todo mundo, e, na impossibilidade daquelas crianças com laudo, poderem fazer atividade normalmente, como todas as crianças, que a atividade dele seja adaptada, e isso já está lá no planejamento dele, quando ele faz, qual é a adaptação que ele vai fazer lá para o Joãozinho daquela turma, porque ele não vai conseguir fazer atividade como a turma toda vai fazer. Ele não tem aquela criança que tem, com laudo, que tem uma avaliação, ela não vai fazer, trabalhar outro conteúdo das crianças do planejado, mas ela vai ter uma adaptação para as dificuldades que ela apresenta para poder trabalhar. E esse trabalho é um trabalho que a gente tem bastante orgulho, porque a nossa cidade é uma cidade que tem um dos melhores IDEBs, os índices de avaliação do país. Nós somos a cidade, hoje, com o melhor IDEB da Grande Florianópolis, um dos melhores do Estado. E, nas nossas avaliações, quando a gente pega a nota do IDEB, porque a nota do IDEB não é só para a gente olhar e dizer o que eu falei para vocês, a gente tem orgulho, mas a gente tem que olhar também para as dificuldades que a gente tem. E lá no boletim da nota do IDEB, sempre veio que a gente tem dificuldade com crianças especiais e com crianças socioeconômicas diferentes. Então, a gente começou a buscar o que a gente pode fazer para que essas crianças tenham garantido o direito que as outras têm de aprender também. E acho que, nos próximos anos, a gente vai conseguir fazer com que elas aprendam, eu não sei se tanto quanto as outras, mas aquilo que elas têm direito de aprender também, que a gente consiga olhar para elas e dizer assim, a gente fez equidade na escola, que é isso que a gente quer, que todos aprendam na rede escolar em todo lugar. Obrigado, gente. Parabéns, professor Mário. Eu falo com orgulho porque eu também me sinto parte da Prefeitura de Aguas Mornas. Eu só esqueci de dizer que a Grazi é a nossa assessora hoje que trabalha com assessoria de formação de professores. Então, eu consegui, com essa parceria com o professor Mário, a gente consegue acompanhar de perto a evolução da Prefeitura, do município, da mentalidade, da sociedade, da comunidade, dos professores, e isso reflete na aprendizagem dos alunos, isso reflete no futuro deles. Não só dentro de escola, como fora da escola, como na comunidade, como na sociedade, como a gente vê a diferença dos pais se empoderando, indo atrás dos seus direitos e dos seus atendimentos. Às vezes, a gente cria uns monstrinhos também, não é, professor Mário? Porque a gente mostra, não, você tem direito, vai lá, briga, vai atrás. Mas é pelo bem de todos. Então, o meu nome é Graziele, a grande maioria de vocês já me conhece, eu já conheço ou pela estrada da educação, ou pela fundação, ou pela minha vida acadêmica e tal, mas, olhando por cima, sim, eu consigo perceber que a grande maioria tem rostinho conhecido. A Janice e a Lucimar, então, me convidaram para vir falar um pouquinho da minha experiência com dislexia nessa mesa redonda. Atualmente, eu sou supervisora na Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, eu vou falar um pouquinho do meu lugar de fala, de onde eu venho e qual é a minha experiência. Atualmente, a gente, lá na fundação, tem um trabalho específico com alunos com o TDAH, que acaba sendo público da Educação Especial pela Secretaria, pela Política de Educação Especial de Santa Catarina. Mas a gente sabe que o TDAH não é público da Educação Especial pela Política Nacional, ele é uma realidade do Estado de Santa Catarina. E adianto para vocês também que na semana passada ou retrasada, a gente levou aos deputados a Lei 14.254, eu acho que é aquela que fala do apoio, do atendimento integral dos estudantes, tanto com dislexia, TDAH e transtornos de aprendizagem. Então, a gente está nessa provocação também para que isso seja contemplado no Estado de Santa Catarina, nas escolas do Estado de Santa Catarina. Mas, paralelo a isso, a gente continua, então, com o atendimento de AEE, de atendimento educacional especializado para os alunos com o TDAH. Em alguns municípios, a gente sabe que eles também contemplam no AEE, o TDAH é o caso de Águas Mornas, é o caso de Concórdia, e alguns outros municípios do Estado, de Rio do Sul. Alguns municípios seguem também a política estadual, mas a grande maioria, a nível do nosso Estado, ainda seguem a política pública nacional, que não contempla, então, as crianças, os estudantes com o TDAH, no atendimento do AEE. Estava esperando ele passar, aí a coisa está na minha mão. Então, qual é a missão da fundação? A missão da fundação, então, é definir e coordenar a política de educação especial do Estado. Para isso, a gente fomenta, produz e dissemina conhecimento científico e tecnológico da educação especial. Hoje, no Brasil, a fundação é a única instituição pública ligada ao governo de Estado, única de educação especial. O que a gente tem no Brasil ainda são secretarias ou órgãos ou departamentos de educação especial dentro de uma secretaria nos órgãos do governo. E a gente tem aqui no nosso Estado, então, uma fundação própria que discute, pesquisa e estuda educação especial. Temos, sim, muito a evoluir, temos muito a crescer, temos muito a disseminar o nosso conhecimento no Estado, mas também a gente tem que valorizar o que a gente tem. Por isso, a Lucimara também é superpresente, está sempre lá conversando com a gente, e por isso que a gente acha importante a gente estar em um evento também de dislexia, de transano de aprendizagem, porque vocês viram no decorrer de ontem e de hoje, provavelmente, eu não consegui acompanhar o dia inteiro, mas provavelmente vocês ouviram muito falar que os transtornos de aprendizagem, eles não vêm sozinhos. É muito difícil a gente ter um estudante que tenha dislexia e só, e não tenha mais nada, que não tenha um outro transtorno, que não tenha uma outra comorbidade, e é aí que a gente consegue entrar. Como a gente já tem uma política instituída para os transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, para as pessoas com deficiência, TEA, no caso do Estado, TDAH e altas habilidades, a gente consegue contemplar esse público que já tenha, porventura, essa comorbidade. E a dislexia aparece, sim, nesse público, e muito, principalmente quando a gente fala em crianças com TDAH. Vocês vão me ouvir falando crianças, porque o meu público é criança, então eu, por vezes, acabo falando criança, mas vocês entendam como estudantes, criança, adolescente, é para cá. E aí? A política do Estado de Santa Catarina foi instituída lá, regulamentada lá na Resolução 1. Depois, em 2006, a gente teve a Resolução 112, que foi onde a gente teve a primeira política de educação especial no Estado de Santa Catarina. Então, vocês vão perceber que lá em 2006, quando a gente teve a publicação da política de educação especial do Estado, a gente ainda não tinha nem a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, porque a política nacional é de 2008. Então, ela vem depois ainda da política do Estado de Santa Catarina. E, em 2006, a gente já coloca os estudantes com TDAH como público. E aí, sim, eles têm direito a esse atendimento de AEE, de atendimento educacional especializado. Se vocês verem, em 2006 para 2008, hoje nós estamos em 2023. Então, a gente consegue perceber, se a gente for refletir um pouquinho, que a política, tanto a nacional quanto a do Estado, estão bastante antigas. Olha quantos anos aí já se passaram desde 2008, da política nacional ou da nossa política do Estado de 2006. E a gente não teve uma outra política. Então, ainda o que está valendo é a política de 2006 e a de 2008. E aí a gente escuta, ah, mas o segundo professor não dá mais conta. Ah, mas o professor de AEE... Não dá. E não dá mesmo? A gente já está em 2023. Elas foram políticas pensadas para aquela realidade. E a realidade de hoje é muito diferente da realidade que a gente tinha há quase 20 anos atrás. Então, sim, a gente está em uma crescente de discussão. Existe já uma comissão e um grupo estudando a política estadual, a nova política estadual de Santa Catarina. Que eu achei que eu tinha trazido aqui, mas não trouxe. A gente trouxe uma nova política de... Estudando a nova política de educação especial do Estado. E aí, dessa vez, a gente não está pensando sozinho. Não é só a fundação pensando em uma política de Estado, de educação especial. Porque a gente tem municípios, a gente tem escola privada, a gente tem outras esferas. Então, dessa vez, nessa nova atualização, a gente tem o Conselho Estadual de Educação, tem a fundação, tem o Sindicato das Escolas Particulares, tem a FECAM, tem vários outros órgãos, tem a FEAPAIS, a Federação das APAIS. Por quê? A fundação também dissemina a política de educação especial nas instituições especializadas. Então, a fundação tem essas duas vertentes, tanto para a rede regular do Estado, quanto para as instituições especializadas. Então, a Federação das APAIS, os representantes dessas instituições, também fazem parte dessa discussão. Então, não é só a fundação, dessa vez, discutindo e estudando sobre uma política de educação especial. E é claro que, quando a gente busca órgãos diferentes, com interesses diferentes, com orçamentos diferentes, a gente tem muitas discussões e muitos debates na área para se chegar a um consenso. Então, a gente está nesse processo de discussão, de atualização, então, da política de educação especial do Estado. Esse é um lugar de fala pelo qual eu vim falar, mas também eu não podia deixar de contar e de atualizar a vocês. Eu terminei o doutorado agora, no início do ano, e na minha pesquisa de doutorado foi sobre a influência da consciência fonêmica como fator de risco para a dislexia. Então, o que a gente queria ver? A gente queria descobrir se realmente o baixo desempenho em consciência fonêmica, lá no início do processo de alfabetização, lá no início do primeiro ano, podia ser indicador, a gente poderia considerar esse baixo desempenho como risco para a dislexia. Então, a gente pegou lá um grupo de estudantes, foram dez turmas do primeiro ano do ensino fundamental. A gente aplicou vários testes do processamento fonológico, de consciência fonêmica, de correspondência grafema-fonema, de memória de trabalho fonológica, velocidade, nomeação automática rápida. E aí, nessas avaliações, essas habilidades do processamento fonológico, foram feitas com todas essas crianças. Durante um ano, a gente aplicou, então, um programa de estimulação das habilidades de consciência fonológica e da correspondência grafema-fonema, e, no final do ano, a gente refez esses testes. Esse é um recorte. Foi feito depois um acompanhamento por mais dois anos, foi feito um acompanhamento pós-pandemia, então, foi um estudo longitudinal, e a gente ficou ali quase quatro anos acompanhando essas 150 crianças. Mas o que eu queria trazer para vocês é o resultado desse recorte do desempenho da consciência fonêmica e o quanto isso pode ser um indicador precoce para a gente trabalhar antes que as condições da dislexia se instale, antes que o fracasso na aprendizagem de leitura ocorra, antes que essa criança já esteja com uma baixa autoestima, antes que essa criança já esteja com uma ansiedade muito elevada, que já esteja se negando a ler, se negando a ir para a escola, que já tenha todo aquele estigma instalado na criança. E aí, a gente aplicou... Esse é meu filho, obrigado, eu tenho que fazer uma propaganda, porque senão não vale. E aí, então, depois de aplicado esse programa de intervenção, esse programa de estímulo durante um ano, a gente percebeu que das 61 crianças que tinham alguma alteração ou que ainda não estavam alfabetizados e que tinham um baixo desempenho em consciência fonêmica, depois da intervenção, restaram-se apenas 13 crianças. Então, 13 crianças permaneciam com baixo desempenho de consciência fonêmica. E dessas 13, 11 foram diagnosticadas com dislexia. Duas não foram porque uma tinha um transtorno do neurodesenvolvimento intelectual, tinha uma deficiência intelectual, e a outra menina tinha baixa visão, se eu não me engano. Mas, então, de 61, apenas 13 ficaram com um desempenho rebaixado depois da estimulação. E o que a gente consegue perceber aí? A gente consegue perceber que, se talvez, lá no primeiro ano, nas escolas, a gente investisse em intervenção, em estimulação de consciência fonêmica e de correspondência grafema-fonema, muitas das crianças que hoje, e que a gente vai acompanhando lá no terceiro e no quarto ano, com dislexia, com dificuldade em leitura, já poderiam ser atendidas lá no início. E aí a gente estaria adiantando um processo e trabalhando com uma precocidade e deixando... Alguém falou aqui hoje sobre economia, sobre questão de saúde pública, de que... Ah, foi a doutora Carla, né? De que na Europa eles investem no trabalho de base para que isso não traga prejuízos futuros de saúde pública. E é isso que vai trazer. Vai trazer prejuízos futuros, porque a gente vai precisar mandar para o Cedra, a gente vai precisar mandar para um apoio de atendimento, a gente vai precisar tentar remediar algo, além, depois de que um sentimento de fracasso e um ciclo de desaprendizagem, não existe essa palavra, mas um ciclo de fracasso escolar, já esteja instalado. E aí o trabalho para voltar e para retornar e começar todo um atendimento de base é muito maior. e é um esforço muito mais... A gente vai precisar depender de um esforço muito maior para essas crianças. E aí é isso que eu queria deixar como mensagem de hoje. de que quando a gente sabe os estímulos, as habilidades que a gente precisa desenvolver lá no início, lá no processo de aprendizagem, independente se nós temos crianças do transtorno do neurodesenvolvimento, com transtorno de aprendizagem, mas a gente já consiga perceber esses indicativos, esses indícios de risco, a gente já consegue encaminhar para um atendimento, para uma avaliação, para um estímulo, antes de esperar o final do ciclo da alfabetização para ver que essa criança não vai dar conta e aí reter no terceiro ano, reter no segundo ano. Sendo que a gente já pode ter esses indícios lá no início do processo de alfabetização. E aí era isso que eu queria trazer para vocês. aqui tem várias questões de teoria, de autores e de estudos, que eu acho que todos vocês já conhecem, mas eu acho importante, então, trazer esse resultado para vocês. Ok, gente, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Expliquei tão bem assim que ninguém quer me perguntar nada? É, é, final sexta-feira, não é? Bom, eu vou pedir para vocês permanecerem e a gente vai abrir para debate, se alguém tiver alguma pergunta. Eu sei que todos estão ansiosos para ir para casa, que o tempo está fechando, mas, se alguém tiver perguntas, vamos lá, primeira. Eu queria fazer uma colocação, então, já que a gente está fechando, para o Cedra, para a Cristiane, não é? Ô, Grazi, pode vir aqui no meio, aqui. Vocês podem sentar e ir aqui. As cadeiras? Aí a gente abre aqui para as perguntas, fica mais fácil. Aí tem o microfone ali para vocês poderem responder, fica mais fácil. Olá, primeira pergunta. Oi, tudo bem? Aqui? Eu só queria fazer uma colocação que eu achei bem importante, como você falou da questão de avaliar isso antes de chegar em tudo isso. E porque foi falado muitas vezes aqui da questão de, quem tem TDAH, quem tem dislexia, pode ser que vire um bandido, pode ser que vire coisas negativas. Eu tenho só um olhar pensando assim, se a gente não tiver políticas públicas, é uma realidade que pode acontecer. Porque é muito fácil eu falar de A e B. Se um aluno A tem todo um acolhimento da família que nasceu com uma... que tem dinheiro, que pode pagar, que pode fazer o tratamento dele desde o começo, não foi o TDAH que fez aquilo dali, não foi a dislexia, foi o meio em que ele viveu, foi a forma como a família dele conseguiu trabalhar todo esse transtorno, essa síndrome que ele tinha. E isso não vai afetar tanto ele, quanto uma criança que nasce de uma periferia, que tem todo esse complexo da dislexia, do TDAH, mas não tem base nenhuma para que consegui fazer um teste em tempo hábil, que isso vai fazer como a gente viu no ator que a pessoal da Domlexia colocou, lá com 30 anos, que ele conseguiu alguém que olhou para ele dentro da cadeia para modificar, porque se não fosse aquele pastor que visse ele lá dentro, ele ia continuar até o fim da vida dentro de uma prisão. Então, se a gente não tiver políticas públicas que mudem a realidade dessas crianças, a gente só vai estar ali, chovendo no molhado. As crianças que têm poder aquisitivo, que a família tem, vão conseguir os melhores resultados, mas as nossas, que a gente sabe que trabalha dentro de escolas periféricas, vão continuar nessa bola de neve, reprovando, ficando atrasadas, porque não tem nenhuma política para concluir com essas crianças. Teu nome? Eliane. Eliane. Concordo contigo, Eliane, e eu acho, sim, que a gente tem que trabalhar, sim, com o fomento de políticas públicas, para a gente ter, então, um atendimento para essas crianças. Mas eu acredito que o que as professoras trouxeram e quiseram trazer aqui é que existe um aparato neurobiológico aí, numa questão da procura pela impulsividade, da procura pela adrenalina, e isso, sim, leva as crianças ou as pessoas a se colocarem em risco, a buscarem esses riscos, esses riscos, se colocarem em perigo. E é aí que elas querem dizer que se a gente não conseguir controlar e trabalhar essas questões de impulsividade, de inibição, de controle de comportamento, de controle inibitório, de controle das emoções, de autorregulação, essas pessoas correm um risco muito maior do que as pessoas típicas de se colocarem em perigo, de entrarem nessas... numa vida, vamos dizer assim, com maior risco. Mas é claro que, se a gente for comparar que elas moram numa periferia, que não tiveram oportunidade, que esse é o meio de vida delas, que, assim, elas cresceram e aprenderam, a gente vai ter condições de comparação muito injustas, talvez. Mas acho que o que elas querem dizer mesmo é essa questão de construto biológico mesmo, sabe? Das funções executivas desreguladas, da questão de, às vezes, não terem acesso ao metilfenidato ou a uma medicação ou um atendimento. Mas é óbvio que a gente tem muitos exemplos de pessoas com TDAH, de pessoas com dislexia, que têm sucesso na vida. Mas isso é apesar do TDAH, apesar da dislexia. São pessoas que ou tiveram uma condição de atendimento, condição de tratamento, ou são pessoas que têm um nível de altas habilidades ou um nível muito além das outras pessoas, mas não por causa do TDAH ou por causa da dislexia. Sabe por que eu deixo isso bem claro? Porque eu trabalho muito com educação especial, então, eu trabalho muito com crianças com transtorno do espectro autista, com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento intelectual, com crianças com comprometimento maior. E aí, quando a gente fala, ah, mas ele tem TDAH. Ah, mas é só TDAH. Não é só TDAH. Porque para quem tem o TDAH, a gente sabe o quanto ele traz prejuízo. Então, não é só TDAH. É apesar do TDAH, essas pessoas tiveram sucesso na vida. Mas muito por mérito delas, por mérito de estímulo, por mérito de tratamento. A maioria das pessoas já me conhece, sabem que eu tenho TDAH, tomo italina, tenho um diagnóstico desde os sete anos. E eu tenho duas faculdades, três pós-graduação, terminei o doutorado. Então, assim, mas é apesar do meu TDAH. Entende? Não é porque eu tenho TDAH. Não, é porque apesar do meu TDAH, eu tenho uma personalidade de ser uma pessoa muito determinada e vou estudar por ser uma pessoa determinada. Mas enquanto uma pessoa lê um texto e faz um resumo e aprendeu, eu preciso ler o mesmo texto, mas quatro vezes, fazer uns cinco resumos, gravar, ficar me ouvindo. Então, assim, é apesar disso, as pessoas conseguem ter sucesso, digamos assim. Consegui te responder? Vale falar também... ... ... ... ... ... Quando ela trouxe, eu passou a impressão de pobreza, que só esses estão presos. Eu trabalhei num centro de recuperação com pessoas que tinham alto poder aquisitivo, que entraram para a criminalidade, que tinham TDAH. Nessa questão mesmo neurobiológica, não só pela questão de não ter acesso. No DSM-5 ele faz esse alerta Não é um dado tirado da cabeça da gente Tem um dado dentro do DSM-5 Fala que essas pessoas têm propensão Não necessariamente elas vão se envolver nessas questões Entenderam? Eu penso que esse encontro de dois dias Foi para isso Para discutirmos o que é a dislexia Ver a dimensão de que isso está envolvido E que precisa de políticas públicas já Então ontem a Janice fez uma provocação bem legal Com o pessoal da Secretaria de Saúde e Educação E estão ali as meninas já trazendo ideias maravilhosas Para a gente colocar em pauta Porque não tem sentido nós chegarmos o ano que vem Fazer outro seminário para discutir as mesmas coisas E levantar aquilo que ela está levantando E aquele que não tem dinheiro para pagar o tratamento Nem o diagnóstico Como é que fica? De novo na mesma discussão? Vão ficar mais cinco, mais seis, mais quatorze anos discutindo? Ainda estão na fila do Cedra? Isso, o Cedra está ali Parabéns, o Cedra O Cedra vai ser um companheiro da gente Para poder estar pensando sobre isso Eu gostei muito do que você falou sobre o alto risco E a importância disso E o Mário, parabéns Por isso que eu convidei a prefeitura Para que eles viessem aqui Colocar o trabalho que estão desenvolvendo E que começa lá com os professores da educação infantil A preocupação de vocês lá com as meninas É essa discussão Começa lá, na base E é de chegar o momento, Mário Que você vai me mandar embora Sim, Mário, obrigada Obrigada porque as crianças estão chegando Com outro nível lá na frente E não vai precisar, talvez, de avaliação E que bom, não é? A dica que não vai é que essa parte de lá É, a gente já vai Eu só queria aproveitar para falar Quando a professora fala de oportunidade A gente tem estudos Acho que todo mundo que está aqui conhece Já ouviu falar de estudos Que foram feitos nos Estados Unidos Com não sei quantas crianças Da importância da educação infantil O que ela representa para a vida da criança no futuro e tal Mas não é só porque frequenta a educação infantil Porque a educação infantil tem que ser O ponto de partida, de qualidade A oportunidade pode estar na casa Mas pode estar na escola também Então, se a escola, se a educação infantil Não enxergar isso lá Nós vamos criando comorbidades para frente A gente precisa começar a fazer avaliação E fazer com que a nossa educação infantil Trabalhe essas questões já lá É preventivo A gente não pode deixar chegar nas comorbidades Para poder fazer Ao invés de fazer um atendimento com especialistas A gente vai fazer com cinco Porque já criou Mário, só deixa eu colocar uma coisa O município de Florianópolis tem uma política de não reprovação E a gente tem Essa é uma das discussões que mais geram polêmica Com relação à aprovação com restrição De crianças que estão, por exemplo, agora Que chegam lá no CEDA aos 14, 13 anos Sem ler e escrever Terrível Aí autoestima lá embaixo Depressivas Só um pouquinho Alguma criação Não, espera, espera Não, não falei Mas já que você olhou para mim Eu vou falar Eu ia esperar o momento Até para situar Grazi Vocês três que estão sendo a última mesa E não participaram do evento todo Ontem A gente teve desde ontem Vários encaminhamentos Um dos encaminhamentos À própria Secretaria da Educação Porque dislexia é um tema E dificuldade de aprendizagem Não é uma temática da fundação Isso ficou bem claro Que não é educação especial É Secretaria da Educação E Secretaria da Saúde Que tem que abraçar essa causa E saiu um encaminhamento daqui E a gente entende que a lei A política pública tem que ser construída De fato por quem vai gerir E administrar e implantar E nós aqui que participamos Desse primeiro evento A gente quer ser os fomentadores Por isso que a Lucimara coloca Que o ano que vem Quando tiver o segundo seminário A gente vai ter essa mesma lista Vamos convidar esses mesmos participantes A virem novamente Para a gente ter uma política pública De concreta Eu até falava com a Esqueci A Joyce, é pouco Que a gente discute Muito, muito Autismo, autismo, autismo E deixou de lado Muita outra coisa Que está acontecendo Na rede regular de ensino E também na educação especial Ficou muito de lado Eu digo isso Porque eu trabalhei Dez anos Na comissão da pessoa com deficiência Teve um ano Que a gente fez Quinze seminários de autismo E desde lá Eu vi que não separou autismo Nós temos outras temáticas Tem outras síndromes Tem outras coisas Para nós discutirmos Entende? Então O meu entendimento E como assessora parlamentar Acho que está aqui A da deputada Luciane É que as políticas públicas Têm que ser construídas De fato Por quem vai Implantar Administrar E ser fiscalizada Por quem está usufruindo Eu queria Aproveitar a oportunidade Porque é uma coisa Que eu acho Que não pode deixar Passar batido Que me incomodou Desde a abertura Desse encontro Eu acho sim Que o autismo Tem que ser discutido Tem que ser Bem avaliado Porque é com dados Que se faz Política pública A gente não está aqui Para competir O que deve ser Autismo Dislexia Eu acho que a discussão É algo bem maior E outra coisa Que me incomodou muito Quando começou A abertura Desse seminário Foi falado muito Em indústria de laudos Eu não vejo Dessa forma Porque assim Não é o laudo Por laudar É a forma Que eu estou olhando Para aquele indivíduo Descobrindo O que ele tem E o que os serviços Podem ajudar Então quanto mais Eu tiver diagnóstico Eu vou ter dados Para fazer Política pública E me entristece Quando um gestor Coloca Eu tenho que economizar Eu não posso Comprar mais testes Eu vou Então isso Para mim Eu acho que aqui É o ponto De a gente discutir Sobre isso É a casa do povo Como falou muito bem A Ana Paula E esse espaço Foi aberto Então a gente Tem que ter Mais seminário De autismo De dislexia De TDAH Seja qualquer Transtorno Do neurodesenvolvimento Mas a gente Tem que estar De mãos dadas Para fazer isso E não tem Como dizer Que não ter Um laudo Não é algo Significativo Para aquela família Para aquela criança Gente Então acho Que a gente Tem que sim Unir as nossas forças Conversar com o pessoal Que trabalha Com o autismo O porquê Que eles já Conquistaram Tantas coisas O que dá Para a gente Queimar a etapa Para conquistar Enquanto a gente Ficar diminuindo Ou supervalorizando O trabalho do outro A gente não Me desculpe Esse desabafo Mas eu não consegui Era uma coisa Que eu estava Muito triste Com esse seminário Porque é um espaço De conquista Sim É um espaço Super válido Só que a gente Tem que pensar Sim Em políticas Públicas Professora Posso só Complementar um pouquinho A fala dela Eu acho que O laudo Ele só é ruim Quando é um laudo Pelo laudo Para mim Justificar O que eu não quero Fazer com aquela criança Então quando eu faço Um laudo E entrego na escola E que o professor Se acomoda Porque essa criança Não vai aprender mesmo Essa criança Não tem chance Porque ela é autista Porque ela é disléxica Enfim Quando o laudo É enxergado dessa forma Ele é um mal Porque se ele Nesse momento Se o professor Não conhecesse o laudo Talvez fosse melhor Porque ele ainda tentasse Fazer aquela criança Aprender Agora essa cultura A gente precisa mudar Na escola É a cultura De pegar o laudo Estudar aquela criança Estudar aquela comorbidade Estudar aquele laudo E saber agora Pedagogicamente O que eu posso fazer Para melhorar a vida Dessa criança Acho que essa visão Tem que mudar Mas isso não é só Na família Não é só na educação É na saúde também É na saúde Que quando o pai Chega lá Para pegar o medicamento E alguém lá na saúde Diz assim Tu é doido Tu vai dar esse medicamento Para o teu filho Como se entendesse Do laudo E lá às vezes É um técnico Ou nem técnico é Então a gente tem muita Assim as doenças Que a gente Eu sempre Eu sempre falo Que as doenças Que são diagnosticadas Principalmente por Que não são por exames Parece que a comunidade Tem sempre As pessoas Tem sempre um que atrás É de vagabunda É de preguiçosa Porque não quer trabalhar Porque não quis aprender Porque não estudou E nunca porque aquela pessoa Tem algum Alguma 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 comorbidade Alguma doença Então a gente Precisa trabalhar muito E isso é um trabalho árduo Gente A gente demora Anos numa rede E é uma rede pequena Rede de águas mornas A gente está feliz hoje Porque quando a gente vê Um relatório Vindo à escola E que já não diz mais Que a criança Tinha preguiça E a gente vai devolvendo O relatório Para refazer Então quando a gente Não enxerga mais isso A gente já fica feliz Porque aquela pessoa Acho que virou a chave Ela começou a entender Que além do comportamento Existem outras coisas Que a gente precisa avaliar Em uma criança Em um estudante Que está na rede Então acho que o laudo Eu sou da mesma opinião Professora Existem alguns estudos Que dizem que em torno De 12% Da população mundial Tem algum Transtorno E se a gente pegar Por exemplo A nossa rede A gente está dentro disso A gente está dentro do limite A gente não está extrapolando O que tem no mundo Então não existe Uma indústria de laudo O que sempre existiu Foi o não laudo Foi o não procurar Foi o não analisar Foi o não avaliar E que a gente está fazendo Isso hoje melhor Ainda não como Acho que as crianças Precisam e merecem Mas acho que melhor Do que Foi alguns anos atrás Só para complementar O que o senhor Mário falou Concordo com tudo O que o senhor Mário disse Eu entendo Que o laudo É o acesso Ao serviço público Porque muitas vezes As crianças Só têm direito A algum atendimento Ou algum benefício Ou algo Com o diagnóstico Então ele precisa Desse diagnóstico Para acessar Alguns serviços Mas quando a gente Fala em escola Quando a gente fala Em educação Em sala de aula Principalmente O que a gente Precisa começar A mudar um pouco A nossa fala Talvez Ou acho que eventos Assim Trabalham bastante Essas questões É que Independe de diagnóstico Para que a gente Consiga trabalhar Em sala de aula O que acontece Na sala O que o professor Tem que fazer O professor tem que romper Com as barreiras De acesso ao conhecimento Eu tenho que fazer Com que meu aluno Aprenda Se o aluno A Tem um diagnóstico Se o aluno B Tem um diagnóstico Se o aluno C Tem outro Paciência O que eu vou fazer Eu vou trazer os recursos Para que o meu aluno Aprenda E aí eu posso trazer Um recurso A Um recurso B Um recurso C Mas eu tenho que pensar Que eu tenho que fazer Com que o meu aluno Aprenda Eu uso os recursos O uso Uso os acessos A tecnologia que eu tenho Eu uso Mas não importa Se meu aluno Tem autismo Se meu aluno Tem TDAH Se meu aluno Tem dislexia Se eu sei Que para trabalhar Afabetização Eu tenho que desenvolver A consciência fonêmica Deles Então eu vou desenvolver A consciência fonêmica De todos os estudantes Independente Do diagnóstico Que ele tenha E eu acho E eu acho que o que as gurias Talvez estão tentando fazer No seminário de ontem E hoje É isso É potencializar As habilidades E a gente saber O que trabalhar Com nossos alunos Em sala de aula Grazi Eu acho que você colocou Muito bem Está cortando ali Eu vou fazer um paralelo Quando a Grazi Se referenciou A política De educação especial Desde que ela foi construída Para tudo que já mudou E como ela tem que se atualizar Vou dar um exemplo para vocês Desde que saiu A lei da dislexia Na Assembleia Legislativa Para a realização Desse seminário hoje Passaram-se mais De 10, 12 anos Para acontecer O primeiro seminário De dislexia É nisso que eu me refiro Muito pelo contrário Eu sou favorável Eu fiz muitos seminários De autismo Sou conselheira da ASCA E acho que foi Através da criação Da lei Que reconheceu E deu aos autistas Os direitos Que eles têm Que Santa Catarina Levou o conhecimento Sobre o autismo E é o estado Que mais investiu A escola do legislativo Mais investiu Em conhecimento Sobre o autismo E isso é muito bom Isso trouxe muito conhecimento Para nós, professores Mas o que eu me refiro Onde estão os médicos Profissionais Que poderiam estar aqui Hoje aproveitando Esse seminário Para fazerem avaliação São poucos Muito bem Eu ainda vou mais além Mais educadores Eu ainda vou lá mais além Um profissional De sala de aula E aí os professores Que estão aqui Podem me confirmar isso Não são preparados Na universidade Para esses transtornos Concordam? Sim Então assim Eu acho que precisa também De capacitação Para professores Tem que ter uma especialização Pública Gratuita Num horário Que ajude o professor A fazer Para ele se especializar Para atender aquela criança Para saber Sanar essa dificuldade Que é essa aprendizagem Com transtorno E hoje Enquanto o poder público Está fazendo esse papel Levando esse conhecimento Foram dois dias Produtivos De debate Que as pessoas Pouco levantavam Para sair Tomar um cafezinho Uma palestra Acima da outra Que valia a pena Sabe? Então isso é produtivo Isso é construir Política pública Só para complementar Eu me chamo Patrícia Atualmente estou No município de Palhoça Sou da educação especial Também E a gente estava Até comentando Com o nosso grupo Da nossa escola Que essas palestras Hoje A gente estava Refletindo na hora do almoço Como vem trazendo A nossa prática Hoje eu disse Poxa vida Aquela atividade Que eu passei Lá das vogais Como foi fantástico Como eu pensei Lá no meu chão da sala Que isso deu resultado Então Eu Que já estou aqui Também bastante tempo No estado Estou desde 2000 Inclusive eu venho Também do chão da sala O ano passado Tive bons resultados Lá no colégio Leme É só a Patrícia Não sei se lembras de mim E aí Foi comunicada Que tive bons resultados Do ano passado Que a gente teve Em conjunto com os professores Um outro olhar Com aquela criança Que não sabia ler Por que ela não sabia ler E assim foi E hoje Tivemos bons resultados Que ela conseguiu Passar pelo meu Pelo SUS Lá em Águas Mornas No colégio Leme E eu sou assim Bem gratificada Porque a gente Teve esse olhar Como é que essa aluna Chegou lá no quinto ano E ela não está Alfabetizada Né Que dor no coração Dessa família E que dor no coração Da família Também compreender Porque foi difícil De colocar Na cabecinha da família Né Essa compreensão Mas a minha filha Não tem nada O que eu vou fazer Né E hoje Graças a Deus A esse relatório Que nós fizemos Em conjunto Com os professores A gente Então a gente Sempre comenta A gente tem que se abraçar Se unir cada vez mais E ter esse olhar mesmo Né Porque eu também Estou vivenciando Hoje atualmente Com uma situação Também Que estamos passando Com a minha sobrinha Tem 13 anos Está no sétimo ano E isso também Está saindo Um laudo de autismo E agora com 13 anos Né Então a gente Vai vivenciando Mas o que eu digo A minha fala A gente se unir Cada vez mais E ter esse olhar Porque Como é que eu Lá dentro Da sala de aula Eu tinha Três alunos Com três deficiências Diferentes No quinto ano Mas eu em conjunto Com uma professora De sala de aula Ah, mas ela É da educação especial Ah, e ela é regente Não tem que ter Esse olhar diferenciado A gente batalha Para que não tenha Esse olhar Essa separação De regente De turma Com a educação especial Da professora Então nós conseguimos Ter esse olhar Em conjunto E foi feito Um relatório E hoje Tivemos bons resultados A menina conseguiu Se alfabetizar Né Então a gente recebeu Inclusive uma carta De águas mornas Então eu fico muito feliz E hoje Vem Sair daqui Bem gratificada Né Mas o Rentara Fala No sentido assim A gente tem que se unir Cada vez mais Né Independente do tema Que a gente Está trabalhando E eu só entrei Para a área Da educação especial Enfatizo aqui Quando eu atuei Com alfabetização E letramento Com 25 crianças Em sala de aula Primeiro ano Sozinha E aí o menino Começou Seis aninhos Surtar e andar Em cima de 25 carteiras A tarde inteira E machucar Os amigos Né Então eu e a gente Começou a ter Eu comecei a ter esse olhar Pô, eu vou ter que estudar Compreender Por que essa ação Para o que esse menino Quer transmitir Para a gente Então por isso Que eu entrei Na área da educação especial E sou muito apaixonada Né Mas é a união Né Começa lá Do chão da sala E vai aumentando Está certo? Obrigada Pessoal Alguém de vocês Perdeu um brinco? Todo mundo colocou a mão É de ouro Quero dizer Que se ninguém pegar Eu vou derreter E tem uma garrafa Lá embaixo Se alguém perdeu Tá? O senhor perdeu? Ah, tá Você quer o brinco? O microfone Lá pra ele Lá Eu sou Mônica Gomes Sou coordenadora Social e cultural Da Associação Estadual De Orientadores Educacionais E eu queria Parabenizar A Lucimara E a Janice Pelo brilhante evento Eu adorei Fazia tempo Que eu não ia Num evento Tão bem organizado Com os palestrantes Né Com tanto conhecimento Meus parabéns Meus parabéns Janice Meus parabéns Lucimane Tem um senhor lá atrás Tem um senhor lá atrás O conceito Da família Com os filhos problemáticos A família não pode esquecer Dos filhos problemáticos Obrigado Mais alguém Ali Boa noite, gente Já deve ser boa noite, né Eu sou a Cristiana Sou neuropsicopedagoga do Cedra E também mãe De um menino autista Com TDAH Dislexia E tudo que tem direito Então, assim Como mãe E como profissional da área Eu senti muita falta De mais professores aqui De sala de aula Eu vi bastante gente Muitos eu conheço Pelas redes sociais, né Mas eu senti muita falta De ter mais professores aqui Que eu acho que o que está É, a questão da liberação De estarem aqui Porque a base é lá E a gente precisa deles A gente precisa dessa Assim, é o que eu falo Lá no Cedra, né Eu, sem a escola Eu não consigo fazer nada A primeira coisa que eu preciso Pelo menos Eu relatório da escola Depois eu passo o meu telefone Converso com a equipe Converso E quero conversar com o professor E muitas vezes a escola também Nem me dá acesso ao professor Então, eu acho que a gente Precisa para os próximos seminários Tentar Com os nossos gestores Com as políticas públicas Tentar realmente arrecadar Esses professores Porque os professores Que estão lá junto Porque a gente A gente estudou um pouco mais, né De repente uma especialização e tal A gente está aqui do outro lado Mas eu acho que ainda falta Muito no chão da escola A gente ajuda a escola, né De todas as formas que a gente pode Mas eu acho que lá na escola Eles precisam de mais, né Então, eu só fico triste por isso Porque assim, meu Deus Cadê os professores que deveriam estar aqui Escutando tudo isso, né Para poder levar para o chão da escola Mas eu acho que foi muito válido Eu quero agradecer a todo o pessoal aí Que da organização Que eu acho que é muito válido A gente tem que pensar nesses seminários Para a dislexia, TDAH, autismo Seja quais transtornos forem Porque hoje em dia A gente está já chegando Num limite assim De ter fila de crianças, adolescentes Com 14, 15 anos E a gente não conseguir atender Os de 7, 8 Porque os de 14, 15 Então, e a gente, meu Deus Se a gente não atender agora Essa pessoa não vai ter Para onde ir E o que fazer Então, a nossa preocupação Hoje, maior É que já está chegando Naquele resultado Que a gente não queria Já está chegando Na agorizada de 14, 15 Que a gente tenta, tenta, tenta Demora muito mais tempo E, às vezes, a gente não consegue Porque essa criança já se foi Por um outro caminho também Que a gente já perdeu a criança Até do contato de fazer Vir para o CEDRA Porque essa criança já se foi Então, eu deixo aqui o meu desabafo Enquanto profissional Enquanto mãe também Que sempre busquei Há 10 anos atrás Fui em busca de diagnóstico Para poder conseguir acessar serviço Porque laudo é isso O laudo, infelizmente, é o caminho Para você conseguir iniciar uma batalha Porque sem laudo Você não consegue um psicólogo Não consegue um terapeuta Não consegue um que a escola Olhe pela criança, infelizmente O laudo te ajuda muito A saber o que caminho trilhar Então, eu agradeço muito a todos Pela organização Que foi muito bom Aprendi muito com os colegas da área E só deixo o desabafo Para a gente tentar Para os próximos Conseguir arrecadar mais esse pessoal Para poder, lá na base Conseguir ter melhores resultados Obrigada Oi, boa tarde Eu sou professora Eu fui convidada justamente Na minha escola Para poder depois repassar Para os outros O que eu havia aprendido aqui E eu estava comentando com elas Que faz pouco tempo Um mês atrás Eu recebi o laudo De um aluno Da professora de educação especial Do AE Com dislexia E eu Tá Como que a gente age? Nada Ele não tem direito Segundo professor Ele não tem direito Ao atendimento E aí eu fiquei Tá, mas aí ele vai ficar Na sala de aula Sem apoio nenhum O que a gente faz? Então, com esse seminário Agora eu já sei Como que a gente faz Que caminhos Porque é tão triste Quando a gente pergunta Como que a gente faz Nada Tá Então, agora eu agradeço Porque eu tive essa oportunidade Eu vou No próximo dia 13 A gente tem a parada pedagógica No estado E eu fiquei encarregada Então, dia 13 De levar os ensinamentos Hoje Para lá E Tá bom Agradeço bastante Então, quando ela frisa Ela dá capacitação Nossa, a gente precisa E precisa Muito Mas muito, muito, muito E eu costumo Também sou mãe de autista Que também veio completo E eu costumo dizer A gente não tem Segunda mãe Mas a gente tem a sorte De ter uma segunda professora Na sala de aula Para nos auxiliar Se nos aportar Na forma da Como Como eu posso chegar Nesse aluno Porque eu sou especialista Mas eu não Porque eu trabalho Sim Com o sexto em diante E a gente está chegando Com muito aluno Sem saber ler Sem saber Escrever E dá muita tristeza Muita tristeza Porque muitos acabam Abandonando a escola Ficam repetindo E aí são taxados E não é o que a gente quer Não é o que a gente quer Então, a capacitação Na escola Vai ser Essencial Então, a gente pode deixar Aqui, levar o microfone Eles não prestam atenção Porque o vídeo chega a ser Me desculpem O termo Ele costuma ser chato Então, muito mais valia Um vídeo feito por um deles Qualquer um desses palestrantes Que nós tivemos hoje Do que um daqueles vídeos Que a gente assiste Então, uma possibilidade Seria essa formação continuada Da primeira semana do ano E da semana de julho Com esses temas E com esses palestrantes Que nós tivemos hoje Hoje, no finalzinho da manhã Um pouquinho antes do almoço Quem estava aqui Presenciou Que eu mencionei Seis ações E uma delas Prof, não é? É prof? Nossa Supervisora Beleza Uma das ações Será essa A gente vai A gente já alinhou Inclusive Com o Instituto Dom Lexia Que é a Nadine Que falou ontem Na última palestra Da tarde E Uma outra ação A Nadine Já providenciou Para a gente Cartazes Que já estão conosco Na gerência Do ensino fundamental Com os sintomas Da dislexia O que fazer Prof, não é? Quais são as adaptações Necessárias Outra ação Que nós já estamos Também trabalhando Partindo do modelo Do Estado do Mato Grosso É uma diretriz Para regulamentar E para dizer Para regulamentar A lei de 2009 Então não é uma lei De agora De 2009 Faz quantos anos isso? E qual foi O secretário Qual foi a gestão Que olhou para isso Até hoje? Então Veio O nosso conhecimento Nós que estamos lá Agora À frente da equipe E A gente não deixou passar A gente está De mãos dadas Com toda essa equipe A gente começou A pensar sobre isso Em maio Desse ano Então Por isso que estamos aqui Eu espero que no próximo seminário Como eu disse Hoje de manhã Eu tenha Outros elementos Para poder compartilhar Com vocês Mais positivos Do que eu tenho hoje Certo Pessoal Segundo a Janice aqui Uma última pergunta Vamos lá Boa tarde A todas Todos e todos Estou aqui Meu nome é Paula Estou na assessoria De educação Aqui do mandato Da deputada Luciana Carminati Queria Em nome do mandato Agradecer Toda a organização Do evento Os palestrantes As participantes Um evento Eu acho que Maravilhoso Que muito Contribuiu Para o conhecimento De todos Tenho certeza As falas aqui Corroboram com isso E conhecimento Nunca é demais Eu vou dizer para vocês Eu estou quase 20 anos Na educação Eu nunca participei De um evento Com essa temática Assim Dessa forma Dificuldade de aprendizagem E dislexia Nunca participei Nesse tema Nesse formato Para mim é inédito Eu acho que Para muitas pessoas aqui Pelo que eu vi Então parabéns Pela iniciativa Minha sugestão é que Ano que vem Tenha o segundo E o outro ano Tenha o terceiro E que essa proposta Possa ter continuidade Mantendo algumas Estratégias Que a gente viu Que foram de muito sucesso Que foi a transmissão Online Pessoas online Acompanhando o evento E que esse evento Fica gravado Que outras pessoas Vão poder ter acesso Depois que ele finalizar E mais uma sugestão Que esse link Seja divulgado Porque esse conhecimento Como hoje está gravado A gente tem essa possibilidade Outras pessoas Sim, podem ter acesso Tua escola lá Pode ter acesso Porque o evento Está gravado Então, né Vamos divulgar esse link Esse material Terceira sugestão Que os materiais Possam ficar no arcabouço Que também seja divulgado Aqueles slides Aquelas apresentações Porque tem informações Muito importantes E que isso possa ser levado Dessa forma digital Para os professores Porque hoje a gente tem Essas possibilidades Então, gente Não terminou aqui Esse conhecimento Esses documentos Estão acumulados Vão divulgar Secretaria de Educação Divulga Divulga esse link Divulga esse arcabouço Que a professora Lucimara Vai organizar Com todas as apresentações Das palestras Das palestras Então, vamos levar esse conhecimento Para mais pessoas Para mais escolas Para mais redes Então, parabéns a todos Meu agradecimento E, olha Estou levando várias questões Eu vou assistir novamente As palestras É muita informação Acho que a gente precisa Ver e rever As palestras Porque, olha Uma palestra hoje Descalculia Uma coisa que eu Com tantas informações A gente tem que rever De novo a palestra A gente tem que rever De novo essa palestra Porque A gente Cada vez que tu vê Tu vai aprendendo Tu vai vendo Tem que Eu acho que tem que De se dedicar um dia Para cada palestra Para a gente Conseguir absorver Todas as informações Todos os conhecimentos E, a partir dali Conseguir aprofundar Mas, o ano que vem Terá o segundo Eu acredito que vai ter E nós vamos continuar Aprofundando Esses conhecimentos Obrigada a todos Mais alguém? O sorteio do livro Lucimara Matar com o livro? O meu sorteio E é isso que nós Iamos fazer Então, eu e a Janice Temos uma lista Dos inscritos Janice Eu acho que o justo Seria Porque eles vão Trabalhar a política pública A gente tem um livro Seria para a Secretaria Educação E um para a do Estado Que vão trabalhar A política pública E dois daí Fazer sorteio para o grupo Se vocês concordarem Aí, como a gente tem a lista Pela lista A gente faz o sorteio E tem o endereço De vocês Eu acredito que tem o endereço Tem o telefone Alguma coisa assim A gente encaminha Porque ela já foi para o hotel E eu esqueci de pegar com ela Tá? Combinado? Eu queria agradecer A presença de todos vocês Muito obrigada Então, agradece Que eu vou concluir aqui Tá bom Tá bom Agradece lá, Lucimara Eu vou concluir aqui O chamamento Quando nós fizemos o chamamento Todos entraram em contato Foi maravilhoso Muito obrigada E os palestrantes também Muito obrigada A primeira forma Da palestra Do evento Era com todos os profissionais E quando mudou a versão Eu entrei em contato Com cada um E disse assim Olha, mudou Vai mudar algumas coisas Vocês aceitam Vou continuar na proposta E todos aceitaram Com muito carinho Então, agradeço muito Muito a cada um de vocês Obrigada, gente E a Janice também Pelo carinho O deputado Por ter abraçado a causa E olha A Assembleia também Por estar dando Esse banho De atendimento Muito obrigada A gente quer agradecer O pessoal da escola Que ajudou a gente Não é, Joyce? A gente foi Tudo na Santa Paz Deu tudo certinho Uma salva de palmas A escola foi maravilhosa Para ser a escola do Legislativo E eu de noite Pedindo socorro Para eles Me ajudar lá Nos projetos E eles prontamente Sempre tinham alguém Para atender Muito obrigada Pela escola Então, senhoras e senhores Agradecemos a todos Que nos honraram Com a sua presença Encerramos o seminário Estadual Sobre dificuldade Aprendizado E a dislexia Desejamos um bom retorno Às suas casas E um bom final de semana Muito, muito obrigada A todos Aplausos